Boa tarde. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Ouvimos. Ouvimos. Então tá bom. Obrigada. Obrigada pelo retorno. Vamos lá. Vamos começar então nossa oficina. Sejam todos bem-vindos. Mais uma oficina. Nessa semana nós temos dois temas. A de hoje que trataremos sobre o SICAF. E na quinta-feira também às 14 horas sobre registro de preços. Que vai ser dividido em dois momentos. Então na parte 1 ocorre na quinta-feira. E a parte 2 depois será na próxima terça. Esperamos vocês em todos os nossos eventos. Apenas lembrando que são todos ocorrerão às 14 horas. Vai ser porque eu não peço uma coisa. Eu vou pedir de novo. Como a gente usa sempre o mesmo link para todas as oficinas. Por favor, lembrem de quando acabar a oficina. Vocês se deslogarem, saírem da sala. Só assim a gente consegue gerar o vídeo. Para poder fazer edição e posterior publicação lá no nosso portal. Então já reforçando, todas as oficinas estão sendo gravadas. E serão disponibilizadas. Com exceção, mais uma observação que eu lembrei agora. Com exceção de uma oficina que, para quem acompanhou as duas que foram conduzidas pelo Renato. No momento que a gente estava falando sobre a fase preparatória. Ele ressaltou que a que foi feita anteriormente. Que foi intitulada como papel de cada ator no processo de contratação. Essa a gente não vai subir. A gente não vai compartilhar no portal. Visto que o Renato propôs que nós façamos um outro momento novamente sobre o tema. Para a gente, de fato, poder focar no assunto. Tá bom? Então, com exceção desse, do papel de cada ator. As demais são gravadas. Já vem sendo disponibilizadas no portal de compras de São Paulo. E as mais recentes estão em processo de edição. E estarão lá em breve. Tá bom? Então é isso. Hoje nós temos um evento que será conduzido pelo Diego. Também temos a Michelle, o João. Todos estão aqui presentes para poder fazerem os esclarecimentos referentes ao SICAF. É o cadastro de fornecedores. E eu gostaria já de convidar, então, Diego. Começa com você, né? Diego, se você puder já assumindo aqui. Obrigada. Obrigada pela presença. E bom evento para todos. Obrigado, Beto. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos e a todas. Bom, pessoal. Hoje é um pouquinho de registro de fornecedores. Tá falhando um pouquinho, tá, seu áudio? Tá falhando? Foi dar uma falhadinha. Mas vamos tentar. Vamos ver se vai conduzir. Qualquer coisa você me avisa. Eu te aviso. Pode deixar. Tá bom. Obrigado. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o SICAF, né? Então, o sistema de fornecedores. E a gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente das últimas oficinas que a gente tem conduzido. E agora, hoje, a gente vai se assemelhar um pouquinho mais com o que o Renato tem feito, né? A gente vai passar uma apresentação, a gente vai trocando ideias aqui, vai conversando, dialogando. E não tanto uma operação mais contínua do sistema. Isso porque eu acho que a gente não teve ainda um contato inicial com a ferramenta para explicar um pouco mais a fundo. E isso é bastante importante para que vocês entendam a dinâmica, como que funciona, para que serve o SICAF e tudo que está relacionado a esse sistema. Então, eu vou colocar a apresentação. Eu vou colocando e tirando, tá bom? Para a gente poder ir discutindo, para poder olhar o chat, conversar com vocês e falar sobre isso. Inclusive, já tem uma pergunta aí sobre um comunicado que teve do governo federal, né? Sobre a possibilidade de cadastramento do órgão. Nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Tentar tirar aí todas as dúvidas relacionadas ao SICAF. Então, hoje, nós vamos falar sobre SICAF, né? O que é esse sistema? A gente vai seguir um padrãozinho aqui, né? Colocar alguns tópicos e dentro desses tópicos a gente vai tratando sobre o sistema, como é que ele funciona, o que ele oferece. E discutindo ao longo aí dessa nossa tarde, até as 16 horas, talvez um pouco antes, tá bom? Então, o que é o SICAF? Como funciona, né? Como que funciona o SICAF para o lado do fornecedor, para o lado do governo? Quais são essas diferenças? Como que eu faço o cadastro de fornecedores? Como que eu lido com fornecedores estrangeiros dentro do SICAF? O que isso daí vai impactar, né? E como que isso vai impactar lá na fase externa, na minha fornecedora? Vamos falar sobre relatórios importantes que estão dentro do SICAF e como você utiliza isso ao longo de toda a cadeia, né? Da sua contratação pública. Vamos falar sobre consulta parametrizada também e como lidar com essas consultas, o que elas significam, como que eu faço, para que serve, né? Sanções no SICAF, como é que eu vou lidar com isso? E por último, falar um pouquinho sobre SICAF e o registro cadastral unificado, tá? Qual que é a diferença entre eles? O SICAF é o registro, não é? E aí a gente vai conduzindo isso daí. Beleza? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, o que que é o SICAF? Eu coloquei aqui uma descrição muito gigante, genérica, para a gente não se esquecer, né? Primeiro assim, é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Isso é o SICAF, tá bom? E o SICAF, ele é sempre a porta de entrada e de caráter obrigatório para qualquer registro relativo a fornecedores. Então, é onde o fornecedor vai se credenciar, onde o fornecedor vai inserir sua documentação, onde o governo vai inserir sanções aplicadas ao fornecedor. Então, tudo que você lida com fornecedores, de modo geral, né? Tirando os casos específicos do seu processo licitatório, tudo que é global, o fornecedor, ele tem que aplicar, tem que ser feito no SICAF. Então, sem o SICAF, a gente não tem um fornecedor dentro do Compras, dentro do sistema, tá? É muito semelhante ao cadastro de fornecedores que existe hoje, Calvesp, né? No estado de São Paulo, e que também é refletido dentro do SIAFEM, né? A gente também tem cadastros de fornecedores dentro de outros sistemas que eventualmente acabam refletindo o cadastro de fornecedores do SICAF, por exemplo, lá no governo federal. É o caso de cadastro de fornecedores dentro do Compras, Contratos. Nós vamos falar sobre contratos aí, eu acho que na semana que vem. E dentro do SIAF, né? Que é o Sistema Financeiro Federal, que também acaba, de alguma forma, interagindo com o SICAF para fins de cadastro de fornecedores. Então, é uma realidade, talvez, já, assim, normal, né? Já tá da prática de vocês, tá? E o sistema SICAF, ele tem essa carinha aí. Toda vez que você logar no SICAF, você vai ter essa estrutura sempre um menu, começa com um menu de consulta, um menu de cadastro, um menu de segurança para alguns, tá? Acesso de volta à área de trabalho, menu do raio-x do fornecedor e o menu sair, você tira o seu login. Esses perfis, eles são, esses menus, na verdade, eles variam conforme o perfil de cada um. Então, existem dois perfis necessários aí, tá? Para fins de aplicação do SICAF. Primeiro, para acessar o SICAF como um todo, é o perfil SICAF digital, SICAF Digit, certo? Então, esse perfil, quem tem esse perfil, vai acessar o SICAF e praticamente todas as funções do SICAF. Tem um outro perfil, que é o perfil cadastro, que agora, inclusive, recebeu um novo perfil, uma nova atualização, que é exatamente sobre o comunicado 2.024, que o colega colocou no chat aqui, e para mim aparece como usuário desconhecido, né? Colocou no chat, que é um perfil CAD alguma coisa, não me lembro de cabeça, CAD fornecedor de alguma coisa, que ele faz as mesmas funções do perfil cadastro, que já estava sendo atribuído para todos vocês. Então, quem já tem o perfil cadastro, vai conseguir acessar o SICAF para fazer cadastro de fornecedores, tá? Belezinha, tranquilo, e a gente vai falar mais sobre isso, como é que funciona daqui a pouco, beleza? Porque tem duas formas, né? Tanto o fornecedor pode se credenciar de forma automática, quanto o governo pode credenciar o fornecedor apenas no nível básico mínimo ali, necessário para dar transparência no processo de contratação dele no futuro, certo? Então, a gente vai depois entrar em cada um desses menus do SICAF, explorar um pouquinho como é que funciona, o que é o menu consulta, quais consultas tem lá dentro, o que é o menu cadastro, o que eu faço lá dentro, etc. Como que eu lido com essas coisas todas, ok? Vamos lá, seguir então. Como que funciona o SICAF, tá? A gente tem duas vertentes, governo e fornecedor, são dois perfis diferentes de usuário, né? Um usuário que quer vender e o usuário que quer comprar. E o SICAF acaba sendo o primeiro passo para a intermediação aí dessa relação entre fornecedores e governo. Bom, para onde devemos acessar o SICAF? Sempre pela área de trabalho, tá? Vou voltar à tela aqui. A área de trabalho, que é a nossa, o carro-chefe, né? Digamos assim, para quando você loga no Compras, você sempre vai cair na área de trabalho. Todos os usuários de governo sempre vão cair na área de trabalho. E lá na área de trabalho, você vai ter o menu SICAF. Basta clicar no menu SICAF e você vai cair exatamente nessa tela aqui, que é a tela de primeiro acesso, né? Tela inicial do SICAF, tá bom? Vamos lá, então. Como funciona o governo e fornecedor, o SICAF, né? Versão do governo e do fornecedor. Basicamente, o que a gente tem aqui é um esqueminha, tá? Um esqueminha que mostra o fluxo da informação e como que o SICAF se comporta. Veja, o fornecedor usa o SICAF. Pra quê? Pra se credenciar, pra habilitar, né? O seu vínculo com compras, pra poder participar de contratações públicas, pra poder colocar seus documentos de habilitação, certo? E o seu vínculo com compras depende do SICAF. O usuário do governo, ele também acessa o SICAF, só que ele acessa o SICAF não pra se credenciar, né? Mas rotineiramente ele acessa pra quê? Pra justamente pegar essa documentação que foi inserida pelo fornecedor. Além disso, o SICAF, não coloquei nesse diagramazinho aqui, mas o SICAF, ele se integra a várias bases de dados. Então, em 2017, o SICAF recebeu uma remodelagem e foi lançado o SICAF 100% digital. Isso significa que não existe mais, para o compras, a necessidade e a instituição mesmo, né? De entidades cadastradoras, coisa que era comum até antes disso, né? Lá no governo federal, que usava compras. Ou seja, até antes do SICAF 100% digital, os fornecedores, eles precisavam ir fisicamente até algum órgão que era uma unidade cadastradora, pegava a documentação, essa unidade recebia, analisava tudo, cadastrava esse fornecedor, dava ok e aí ele podia participar da licitação. Bom, eu já vou respondendo essas duas perguntas aí sobre Banco do Brasil e Calfesp, tá? A gente vai, vou respondendo aqui, a gente vai falando. Então, só pra não perder o raciocínio. Então, historicamente, o fornecedor tinha que ir lá, entregar a documentação, depois ele ficava válido pra poder utilizar essa documentação dentro de um registro do SICAF pra qualquer licitação. Esse registro era válido por um ano, depois ele ia lá e renovava, e renovava, e renovava. Certo? Com o lançamento do SICAF 100% digital, o que aconteceu? O SICAF, ele passou a se integrar com vários sistemas, e essa necessidade do fornecedor integrar, entregar a documentação pessoalmente, morreu. Então, o SICAF, ele vai hoje na base da Caixa Econômica Federal e captura informações sobre a certidão do FGTS, ele vai na base da Receita Federal e captura as informações sobre o cadastro geral do CNPJ, ele também captura, junto à Receita Federal e a PGFN, as informações relativas à habilitação fiscal, ou seja, aquela certidão da Receita, né, certidão de débitos federais, ele também já captura automaticamente. Ele vai na base do TST e consegue capturar as informações sobre a Justiça do Trabalho. Então, ele consegue já garantir a habilitação de vários, vários, vários itens necessários, né, para a habilitação realmente de um fornecedor durante o processo licitatório, tá bom? Bom, diante disso daqui, o que a gente consegue... Peraí, veio até agora. Tá, primeiro, primeiro, hoje, nenhum fornecedor precisa mais acessar e ir fisicamente em nenhum lugar para poder receber, né, para poder entregar a documentação e se credenciar. Segundo, os fornecedores estrangeiros também podem fazer isso, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho as pequenas diferenças de como que esse cadastro acontece para fornecedores mais estrangeiros, porque já que uma pessoa não precisa mais ir fisicamente em nenhum lugar, isso permite agora a expansão a nível global, tá? E aí o SICAF hoje é um sistema global, inclusive com tradução para espanhol e inglês para que fornecedores estrangeiros acessem e se credenciem. Ainda relacionado a Banco do Brasil, é obrigatório para fins de pagamento e tudo? Sim, é obrigatório, porque isso é uma obrigação, inclusive, feita pela Secretaria da Fazenda, tá? Não é uma coisa relacionada exclusivamente a licitações das compras públicas. Então, sim, todos os pagamentos do governo do Estado de São Paulo, salvo engano, tá? São feitos com o Banco do Brasil, inclusive de fornecedores. Então, o fornecedor precisa, sim, estar cadastrado junto ao Banco do Brasil. E quanto ao CalFESP, se é necessário validar o cadastro do fornecedor? Não é, tá bom? Então, você vai utilizar o cadastro do fornecedor agora do SICAF para fins de habilitação no seu processo licitatório. O CalFESP, ele vai te ajudar, e ele precisa estar regular por enquanto, porque você tem um registro dos fornecedores no Contabiliza. Então, lá no Contabiliza, para poder fazer o empenho, esse fornecedor precisa estar no CalFESP, salvo engano, tá? Mais à frente, a Michelle vai poder falar um pouquinho sobre isso, a gente tem um pedacinho aí para falar sobre CalFESP também, tá bom? E a gente fala sobre isso daí. Beleza. Aí, como a gente tem um fornecedor que ficou agora 100% cadastrado de forma online, deixa eu tirar um pouquinho aqui. Como esse fornecedor, ele está 100% online agora, ou seja, não tem ninguém recebendo documentação, não tem ninguém entregando documentação e, consequentemente, não tem ninguém validando documentação, certo? Isso significa que, primeiro, a documentação que foi obtida de forma automática, ela não precisa ser validada, correto? Ela já foi validada automaticamente pelo sistema. Outras documentações, as habilitações necessárias, como, por exemplo, um eventual testado de capacidade técnica ou uma certidão municipal, já que o SICAF não pega certidões municipais, essas, sim, precisam ser validadas e elas vão ser validadas no momento da habilitação, ok? Então, o fornecedor, ele vai inserir essas informações no SICAF, mas em cada uma das licitações, quando você pegar essa documentação, fazer a habilitação do seu fornecedor durante o seu processo, o agente de contratação, aí nessa documentação que não foi inserida no SICAF ou que foi inserida de forma manual no SICAF, aí, sim, o fornecedor, o agente de contratação faz a habilitação desse fornecedor, dessa análise, dessa documentação, tá bom? Tem muita pergunta no chat, eu não vou dar conta de acompanhar tudo, vou pedir, viu, Patrícia, você, as meninas que estão aí, se puder ir respondendo, ou então, se for o caso de alguma pergunta específica que vale a pena a gente responder aqui ao vivo, você me avisa, senão eu não vou dar conta de concentrar. Não, fica tranquilo, Diego, eu vou repassar um pouquinho para a Vanessa, para a Michelle e para o João ajudarem, porque o meu chat, por algum motivo, está chegando com 10 minutos de atraso as mensagens. Só agora chegou do comunicado 2 de 2024, mas aí eu acho que as meninas conseguem te dar esse suporte. Vanessa, você quer falar alguma coisa? Gostaria. Diego, você, eu, infelizmente, eu cheguei atrasada um pouquinho e eu não peguei o início da apresentação, peço desculpa se eu estiver falando algo que já foi dito, mas você chegou a falar como vai ficar o CalFESP e o SICAF, qual é a relação entre os dois após a migração do Compras, porque está tendo muita pergunta assim, se o fornecedor estiver no SICAF e não estiver no CalFESP, eu tenho que cadastrar, perdão, é isso, se estiver no SICAF e não estiver no CalFESP, eu tenho que cadastrar ele no CalFESP? O que eu tenho que fazer? Como que funciona? Então, assim, eu acho que talvez se você não falou, seria válido falar sobre isso e deixar o pessoal mais calmo, que a galera está fazendo muitas perguntas, então, de repente, falar o que vai ser falado, porque o pessoal está... Aí, peço desculpa se você já tiver falado, porque realmente eu entrei agora, tá bom? Perdão. Olá, vamos lá. Eu passei no comecinho, vou colocar de novo na tela aqui, tá bom? E gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo rapidinho. E avisei agora há pouco, Vanessa, que a gente vai falar, sim, sobre o CalFESP daqui a pouquinho, tá? Michelle está aí, a gente vai poder conversar um pouquinho sobre o CalFESP, sim, e explicar isso direitinho. Então, de novo, o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? O que é o SICAF, como que ele funciona, como que é o cadastro desses fornecedores, fornecedores estrangeiros, relatórios do SICAF, consultas do SICAF, sanções no SICAF, o SICAF é o registro cadastral unificado. E aí, ao final, tá? Ao final, a gente vai falar de novo aqui, vai falar um pouco sobre CalFESP, tá bom? Ok? Então, foca aqui em mim, preste atenção, senão a gente vai se perder aqui, tá bom? Tem uma pergunta bem interessante aqui no chat que eu vi, da Regiline, sobre microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos passar sobre isso também aqui, na hora que a gente estiver falando de cadastro. E tá chegando a hora, tá bom? Vamos acelerar aqui. Cadastro de fornecedores, então. O primeiro modelo, né, de um fornecedor pra ele se cadastrar, é como que ele, ele, na verdade, volta um pouquinho, deixa eu arrumar o raciocínio aqui. Um fornecedor, ele pode ser cadastrado no SICAF de duas formas. Primeiro, por ele mesmo, e segundo, por um órgão público. Então, o primeiro caso aqui, a gente vai mostrar, é como que um fornecedor se cadastra. Porque aí, com isso, a gente consegue passar por todos os níveis de credenciamento, de cadastramento, né, e depois a gente faz um status índico, como que o governo faz isso. Tá bom? Vamos lá. SICAF. Fornecedor, logo, tanto o fornecedor brasileiro, fornecedor estrangeiro, faz o login aqui. Vamos lá. Primeira coisa, lembra? Nossa tela, fornecedor quando acessa, tem a tela de cadastro, a tela de consulta, e o menu quer dizer de cadastro, de consulta, e o menu de segurança. Tem basicamente os logs daquilo que foi feito, né? Quando que ele inseriu um documento, com data, horário e tudo mais. Cadastro. Veja, a gente tem aqui seis níveis de cadastro, tá? Esses níveis, basicamente, eles estão distribuídos conforme os níveis de habilitação do fornecedor. Exceto o nível 1, que não é um nível de habilitação. O nível 1 é um nível de credenciamento, ou um nível de cadastro básico. É um nível de informações mínimas necessárias para que o sistema valide quem é quem, saiba que um fornecedor é ele mesmo, tá? Guarde essas informações e envie, em caso de um fornecedor, eventualmente, fazer uma contratação com o governo, envie esses dados, essas informações, para o PNCP. É isso, tá? Basicamente isso. Toda vez que você publicar uma dispensa, uma inegibilidade, ou algum fornecedor quiser participar de um processo licitatório eletrônico, ou você vai fazer uma licitação presencial, e ao final você tem que enviar as informações do resultado dessas compras para o PNCP, você precisa enviar para o PNCP informações dos fornecedores. Qual é o identificador CNPJ ou CPF, ou identificador estrangeiro desse fornecedor? Qual é o nome completo, né? Razão social, porte da empresa, se no caso, se for uma empresa brasileira, se ela é microempresa, empresa de pequeno porte, ou se ela é uma grande empresa, qual a natureza jurídica? Então, tem uma série de informações que são necessárias para fins de registro dos fornecedores, quem são os beneficiários, né? Quem está recebendo dinheiro público para ser enviado para o PNCP, que a gente pega essa informação, que o sistema pega essas informações daqui do SICAF. Porque o SICAF, ele é um centro, né? Como eu mostrei aqui para vocês, o SICAF, ele é um centro, um repositório, que consegue capturar informações de vários lugares. Então, ele pega dados da Receita Federal, como eu falei, do cadastro, né? Do CNPJ, do cadastro de CPF, do CIMEI, que é o sistema de micro e pequenas empresas, do sistema de MEI, na verdade, né? Do CIMEI, ele pega, ele valida informações sobre porte, sobre natureza jurídica, das empresas, sobre sanções que foram registradas, no banco de sanções, que é esse logo abaixo aqui, ele registra e consulta sanções, valida informação na Caixa, valida informação na Justiça do Trabalho. Então, veja, é um sistema bastante robusto em termos dessas integrações. Ele consegue capturar essas informações todas por integração, e se comunicar com esses sistemas, e aí, por isso, ele consegue suplantar uma necessidade grande da administração em conter registros e encaminhar esses registros para fins de transparência junto ao PNCP, em especial. Então, o primeiro nível, ele serve para isso, ter esses dados básicos, mínimos, como eu falei, identificador, CNPJ, CPF, nome ou razão social, natureza jurídica, porte, se é MEI ou se não é MEI, e contatos. É isso. Isso é o primeiro nível, que é um cadastro básico. Então, é aquele cadastro que você praticamente, você faz até na farmácia, assim, na hora que você vai na farmácia para poder pagar, no cabeleireiro, você vai pagar, você tem que fazer um cadastro, qualquer data de nascimento, comprar roupa no shopping, né? Tudo. Hoje tem um cadastro ali. Então, você precisa ter um cadastro. Aí, eu não sei, Fernanda, se você colocou aqui, difícil exigir, se está relacionado a exigir que os fornecedores estejam credenciados, o que é difícil exigir. Mas isso daqui é uma necessidade de transparência. Então, não é uma exigência à toa, né? É preciso da transparência nos processos de contratação. Então, toda vez, primeiro, quem quiser participar de um processo licitatório tem que fazer esse credenciamento. E eu vou mostrar o tanto que ele é simples. Por quê? Justamente porque o SICAF, ele está integrado com essas diversas bases. Então, o primeiro passo é quem quer participar de um processo tem que fazer o credenciamento. E esse credenciamento é simples. Se não é um processo eletrônico, mas ele ganhou esse processo, seja uma licitação presencial, seja uma dispensa de licitação, seja uma inexigibilidade, você precisa dar transparência. Quem que ganhou essa inexigibilidade? Esse processo de dispensa. hoje, a gente tem processos de dispensa de licitação de milionários, né? Quem que está recebendo esse dinheiro? Então, você precisa dar transparência dessas informações. E a forma mais, vamos dizer assim, razoável, que retira um pouco o trabalho da administração de sair catando e cadastrando o mesmo fornecedor várias vezes e, ao mesmo tempo, garante e consolida de que a informação está correta é através de um cadastro. Então, é para isso que existem cadastros, para você só fazer uma vez e depois você ter essa garantia de você poder usar essa recorrência desse cadastro para várias outras informações. Então, é uma coisa que é obrigatória, sim, até que a própria lei 14.33 exige, né? A transparência no PNCP das contratações públicas. Beleza? Tem que informar os contratos, tem que informar os metadados lá, tem que informar o edital, contratação direta, tudo tem que estar lá no PNCP. Atas de registro de preço também, tudo mais. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro nível é um nívelzinho de credenciamento, né? Que a gente chama, que ele é bem básico, bastante básico. E os demais níveis são níveis de habilitação. Então, são requisitos de habilitação constante. Tanto na... Agora se mantém na 14.33, com algumas variações, algumas diferenças, mas o SICAF já está adaptado a isso, inclusive. Mas são níveis de habilitação aí divididos por categoria, tá bom? Não são níveis hierarquicamente existentes, não. Um não depende do outro. Só chamou de nível, assim, nem sei porquê, né? Não estava lá na época. Mas são uma... São... São... volumes, digamos assim, né? De cadastro. Tá bom? Tá picotando ainda a minha fala? Um pouquinho, Diego. Tá, sim. Tá um pouquinho. Gente, esse Teams... É, hoje tá... Eu não consigo ver a mensagem. Chega 10 minutos atrás. Tá dando um delayzão aí, né? Tá. Olha só, eu vou tentar... fazer... Vamos ver se... Se melhora. Olha, a Redline disse que tá ok. Beleza. Então, tá... Eu acho que tá dependendo da internet, né? Eu acho que de cada um aí também. Vamos seguir, pessoal. Então, vamos lá. Tá. Tá picotando muito pouco. Obrigado, viu, Carlos? Valeu. Bora seguir, então. Bom, gente. E aí, tudo que começa... A porta de entrada é o primeiro nível, que é o nível de credenciamento. Então, vamos acessar o nível de credenciamento aqui. Você dá pra acessar, que tem um detalhe importante. Se o fornecedor, quando fez login, aqui, ó, aqui atrás, quando fez login, ele escolheu que ele é um fornecedor brasileiro, pessoa física, que depois ele pode escolher, tá? Se ele é uma pessoa física, como que ele vai fazer? Ao acessar o sistema, que é fornecedor via Gov.br, sempre, ao acessar, ele vai se deparar com essa tela, e quando ele marcar pessoa física, ele só pode se autocredenciar. Certo? Isso significa que uma pessoa física não pode cadastrar outra pessoa física aqui dentro do sistema. Beleza? Essa já é a primeira regra de validação. Então, o sistema, ele... O fornecedor, ele se loga com o CPF. Esse CPF que ele tá logado, veja, eu tô aqui, ó, como fornecedor... Esse CPF logado, ao cadastrar-se como uma pessoa física, ele só pode ser... Ele só pode credenciar ele mesmo. Se ele for credenciar uma pessoa jurídica, jurídica, aí ele vai se credenciar, tá? Todas as empresas nas quais ele é sócio ou responsável. Então, se ele é responsável legal ou sócio de uma das empresas, aí ele pode, sim, ir lá e financiar essa empresa também. Isso significa que você não vai ter casos aqui no SICAF, tá? Espera-se que não. De pessoas credenciando outras empresas ou outras pessoas de forma fictícia ou fazendo... Usando o nome do outro. Não tem jeito. Porque só quem pode cadastrar no SICAF, credenciar no SICAF, é quem é realmente responsável por aquela empresa ali ou sócio daquela empresa, tá bom? Obviamente, ele pode delegar depois, depois que ele faz o cadastro, ele pode delegar a responsabilidade por esse cadastro para outra pessoa qualquer, qualquer uma que seja. Mas o primeiro acesso sempre vai ter que ser por essa pessoa aí que é o responsável legal, aquele cara que responde legalmente pela empresa junto à Receita Federal, junto ao comercial ali do Estado e ou o sócio, tá? Então, sempre uma dessas pessoas aí é quem vai poder fazer o cadastro. E se ele for um estrangeiro, aí o login não é via GovBR, porque estrangeiro não tem GovBR, ele faz um cadastro com o e-mail e diz assim, olha, eu sou fulano de tal que moro na Angola e eu quero vender para o Brasil, e aí ele se cadastra e depois ele cadastra a empresa relacionada ali no nome dele, tá? Informação importante, beleza? Presta atenção, informação importante. Para empresas estrangeiras participarem das licitações nacionais, elas precisam, tá? Precisam, precisavam até a divulgação do comunicado número 2 da de 24, precisavam junto ao CICAR terem um representante legal brasileiro. Por quê? Porque existe pela lei 14.133 a necessidade de igualdade entre os fornecedores. Então, todos os fornecedores precisam ser tratados de forma igual. Se o fornecedor brasileiro ele acaba tumultuando o certame, cometendo crimes licitatórios ou, eventualmente, até uma infração ali durante o processo licitatório, esse fornecedor ele tem uma representação real brasileira ali no seu CNPJ e vai responder por aquela empresa, certo? junto à justiça penal, civil, administrativamente, o que quer que seja. Então, existe uma responsabilidade. Não pode ter uma diferença de tratamento para o estrangeiro, seja ela mais flexível ou seja ela mais agressiva, tá? Ela tem que ser igual. Então, da mesma forma que o nacional ele tem uma responsabilização para poder participar do processo, o estrangeiro também tem que ter um representante legal para poder participar desse processo. Ele não precisa, é muito importante, não precisa ter uma sede, uma unidade no Brasil. Ele não precisa ter uma autorização legislativa para funcionamento no Brasil, porque, ao partir do momento que ele faz isso, ele se torna uma empresa nacional. Então, o estrangeiro ele não tem nada no Brasil, não tem uma unidade no Brasil, ele tem uma unidade totalmente lá na Angola, que é o caso, em questão aqui, o exemplo que eu dei, mas no Brasil ele tem uma pessoa que vai representá-lo se precisar. Então, ele tem um representante legal aqui para poder responder administrativamente, civil e penalmente por aquela empresa. Certo? Então, para empresas estrangeiras, isso daí é uma necessidade. Beleza? Bom, então, esse aqui é o nível 1 do... Gente, calfés, para eu falar mais tarde, tá bom? Mais tarde, aguenta aí. Para a participação do Compras, é sempre o SICAF. Então, para poder fazer os processos de contratação até o final do Compras, é sempre o SICAF. Certo? Calfés que é só lá para frente, depois. Então, esquece Calfés por enquanto. Aqui a gente está falando de SICAF e Compras, tá? Beleza. Então, é... Nível 1. Selecionei pessoa física, jurídica ou estrangeira e vou clicar em Pesquisar. Quando você clica em Pesquisar, o sistema vai trazer as informações daquele fornecedor, tá? Que você digitou aqui, né? O CPF ou o CNPJ e ele vai trazer já, preenche automaticamente todos os dados que ele conseguiu capturar dessas bases. Então, na hora que você colocou o CNPJ lá, o sistema já traz o nome, o endereço, razão social, porte, natureza jurídica, traz tudo, endereço para contato, telefone, e-mail, se tiver, se for pessoa física, mesma coisa, traz o CPF, traz o nome, endereço, telefone, e-mail, ele traz tudo isso, tá? Tudo isso através dessas bases de dados que o sistema captura, que o SICAF captura. e aí, depois que ele traz tudo isso, você eventualmente precisa, André, esse acesso é tanto para fornecedores quanto para governo, é igual, tá? É igual. Eu estou mostrando agora como que é para fornecedores, mas é igual. Então, quando o fornecedor ele acessa aqui e colocou o CPF ou colocou o CNPJ, o sistema já traz todas essas informações, tá? O que que precisa validar ao final? Talvez, esse cadastro venha com o e-mail em branco. Se tiver com o e-mail em branco, é preencher esse e-mail. Acabou, está credenciado. Veja, então é muito, muito, muito simples. Coloca o identificador que é CNPJ, CPF ou identificador estrangeiro, o sistema vai trazer tudo, vai validar o e-mail, tá? Se tem ou não tem, e pronto, esse usuário está credenciado. aí o status dele passa a ser credenciado, como está aqui, e ele pode eventualmente colocar linhas de fornecimento, se ele quiser, tá? Para poder cadastrar dentro da sua linha correta, receber as notificações, os avisos de novas oportunidades relacionadas exatamente a essa linha de fornecimento aqui, tá bom? Terminado isso, ele pode, depois de credenciado, ir para o compras ou ir para o próximo nível ou incluir uma linha de fornecimento. Como que ele faz para incluir a linha de fornecimento? Ele vai clicar ali, vai pesquisar pelo serviço ou pelo material que é a classe, tá? É a classe do material ou do serviço dele. Por exemplo, jardinagem aqui. O sistema retorna uma lista, ele seleciona quais daqueles itens daquela lista ele realmente fornece, né? Quais serviços ele presta ou quais bens ele fornece para o governo e cadastra. Pronto, tá bom? Quando ele faz isso, o sistema dá um aviso de que foi incluído com sucesso. Se for material, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de serviço. Se for material, essa lista, ela vai retornar exatamente a classe de materiais, tá? No caso de serviços, ele retorna o serviço em si. Então, veja, tem serviço de jardinagem de áreas brutas 44 horas semanais e 600 metros, de áreas brutas 44 horas semanais com outra produtividade, de outras necessidades, canteiros ornamentais, então, é no detalhe do serviço. Quando eu falo de materiais, é a classe de materiais, tá bom? Que é disponibilizada aqui. Vamos lá. Se fizermos inegibilidade a dispensa com a empresa sem cadastro, poderá fazer o credenciamento com esse nível 1, já conseguimos contratar? Sim, exatamente isso, tá? Marcos, era exatamente nesse ponto que eu ia chegar agora. Uma vez que você colocou aqui CPF, CNPJ, ou identificador estrangeiro, mandou pesquisar, validou se está tudo certo no cadastro, salvou, pronto. Pronto, está cadastrado, você já pode seguir com o seu processo de inegibilidade, de dispensa, tudo mais, tá? E isso você faz no SICAF. O Compras sofreu uma atualização recente, recente, que para empresas estrangeiras, apenas para empresas estrangeiras, o sistema, ele não precisa fazer esse credenciamento aqui no SICAF, ele faz isso diretamente lá no sistema de divulgação de compras, tá? Aí lá mesmo no próprio divulgação de compras, o usuário vai lá, informa, coloca as informações desse fornecedor estrangeiro, e aí ele consegue já credenciar e seguir. A única exceção, tá bom? Mas de toda forma é um credenciamento, só que é feito lá e não aqui no SICAF. Para todos os outros, você faz isso aqui no SICAF, beleza? Vamos lá. Eliana, isso, quem é do governo pode cadastrar uma empresa nesse nível 1, só no nível 1, não pode ir além disso, tá? De novo, são informações básicas, necessárias para fins de transparência pública. Então, você não está fazendo gestão aqui de credenciamento ou de níveis de habilitação do fornecedor, isso aí é com ele, você nem pode fazer isso, tá? Inserir documentação, então aqui não tem, por exemplo, a inserção de nenhum tipo de documento, você não coloca CNH, você não, carteira de habilitação, né? Ou RG, CPF, contrato social, nada, você não coloca nada aqui, tá? É um cadastro para fins de transparência, ok? Isso é muito importante, muito, muito importante mesmo, porque esse cadastro ele é obrigatório, né? Todas as contratações públicas precisam ser dado, tem que ser dada a transparência dela, então por isso você coloca essas informações aqui e faz o cadastramento. Ok? Beleza, então cadastrei, deu a mensagem de sucesso, foi incluído, o fornecedor ele pode clicar no ir para o compras ou ir para o próximo nível, se ele clicar em ir para o compras, ele vai ser direcionado para a página do compras e vai logar no sistema agora já com o seu novo login habilitado, foi feito no SICAF, que é o Gol IBR, tá? Beleza? Vamos agora, deixa eu ver o negócio aqui, Tatiana, usuário sem permissão para cadastrar a empresa no SICAF, usuário com permissão responsável pelo cadastro no SICAF, sócio-administrador responsável pelo CNPJ da Receita Federal, responsável pelo certificado. Tem que, eu tenho que ver, Tatiana, não dá para ver aqui se você entrou como governo ou como, você entrou como fornecedor, dá para ver já aqui, tá? Você entrou como fornecedor, por que que eu falo que você entrou como fornecedor? Só uma mensagem de erro aqui. O que que está dizendo essa mensagem, ó? Usuário sem permissão para cadastrar a empresa no SICAF, usuário com permissão, quem que pode cadastrar a empresa? Responsável pelo cadastro no SICAF, sócio-administrador, responsável pelo CNPJ na Receita Federal, e responsável pelo certificado, no caso, se ele acessar com o CNPJ, tá? Então, são essas pessoas, como eu falei para vocês, que podem fazer o acesso. O que que aconteceu aqui? A Tatiana, ela acessou o sistema via, como fornecedora, então, você não acessou pela área de trabalho, e isso, eu consigo identificar, porque tem o botãozinho aqui do compras, e não tem o botãozinho de área de trabalho. Então, Tatiana, você não vai fazer o credenciamento aqui, porque você acessou como fornecedor. Para acessar como governo, você tem que acessar via área de trabalho do compras. Então, você vai fazer login no compras, gov.br, certo? Lá no compras, você vai acessar o menu SICAF, e aí você será transmitido aqui para o SICAF como fornecedor, como governo. Ok? Aí, aí, você vai poder fazer o cadastro desse fornecedor. Tá bom? É muito simples, mas tem que ter essa distinção. Quem é governo e quem é fornecedor. Beleza? Diego, tem uma dúvida aqui bem pertinente, né? A pessoa diz assim, se eu cadastrar como governo, vai gerar uma senha para o fornecedor? Como é que fica essas questões de senha? Excelente pergunta. O SICAF, você viu que a Tatiana acessou como fornecedor, né? Estava na tela aqui. Ela fez esse acesso como fornecedor porque ela acessa com o gov.br. Então, o SICAF não gera uma senha para o fornecedor nenhum, tá? Ela acessa com, exclusivamente aqui, com o gov.br, nos casos nacionais e com o e-mail do próprio fornecedor estrangeiro. Então, se um governo cadastrar um nacional, vai ficar esse registro lá, mas não tem login de acesso nem nada. Esse fornecedor precisa acessar depois com o gov.br, aí ele vincula o cadastro dessa pessoa e ele segue adiante para poder fazer, para poder complementar o seu cadastro. No caso de estrangeiros, é a mesma coisa. Ele vai ter que criar um cadastro lá com o seu e-mail e senha, tudo bonitinho, e depois vincular esse cadastro que foi feito aqui por parte do governo. Tá? Então, é como o sistema dá um aviso para esse fornecedor dizendo, olha, você já está cadastrado? Já, não, ele simplesmente recupera o cadastro e faz vinculação automática. Ok. Entendeu? Porque quando ele loga com o gov.br, o sistema já vai pedir autorização para coletar os dados, aí ele autoriza, primeiro o acesso apenas. Quem acessa o gov.br, pede o acesso, autoriza a ler seus dados do gov.br, autoriza. Pronto, aí ele faz a leitura, captura, verifica se está tudo certo e já vincula automaticamente. Pronto. Aí ele já acessa e cai na tela inicial já credenciada. Beleza. Sabrina mandou aqui que entrando como governo também está erro. Sabrina, eu vi isso ontem, esse erro que você está dando é porque você está em treinamento, tá? Em treinamento realmente está dando esse erro aí, em produção não está dando erro, tá bom? Então, quando vocês forem fazer o trabalho, a gente já reportou isso para o pessoal lá do Ministério da Gestão, eles vão analisar, mas em produção não está com esse erro não. tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui. Fornecedores internacionais, não precisa estar no SICAF, precisa. Todos os fornecedores precisam estar no SICAF. Ok? Todos, sem exceção. Beleza, beleza. André, André, eu não vi você pintando nenhuma tela. Ah, vi aqui. Deixa eu ver. Ah, o seu é outro erro, né? André, você, o erro do André, então, é outro. André, o seu erro, você não entrou no cadastro, você entrou na consulta. Então, quando você faz a consulta do nível 1, realmente, você não está cadastrado, né? Esse CNPJ que você digitou. Você tem que ir em cadastro, e aí você faz o cadastro desse CNPJ, tá bom? Beleza, vamos seguir então, pessoal, senão a gente acaba estourando o tempo aqui e não dá tempo de falar tudo que precisa falar. Bora colocar de novo a tela aqui e aí a gente vai entrar agora nos próximos níveis do SICAF. Para que servem esses níveis do SICAF? Lembra que eu falei com vocês que a gente vai utilizar o SICAF, o governo utiliza o SICAF para fins de habilitação? Lembra que eu mostrei para vocês nesse quadrinho que o governo utiliza o SICAF para fins de habilitação? Lá na frente, eu estou usando o compras e eu preciso do SICAF, eu como governo, né? Então, eu preciso, eu preciso, certo? Acessar o SICAF para poder verificar essa documentação. Antônio, já vou responder essa pergunta, é excelente pergunta também, tá bom? Deixa mais um pouquinho para frente, tem um slide para falar exatamente sobre isso, sobre a exigência de cadastro prévio e tudo mais. Beleza? já vamos tratar sobre isso daí, como é que fica isso lá na nova lei. Beleza, beleza? Jeff, o fornecedor não precisa de UASG nenhuma para validar seu cadastro. Michelle já respondeu aí, obrigado, viu, Michelle? Beleza, então, como eu preciso acessar o SICAF para fazer a habilitação, lá no nível 2, então, a gente começa a ter as documentações sobre as próximas etapas, onde o fornecedor vai inserir e o usuário e governo vai consultar. O que ele vai consultar? Nível 2, primeiro documento, documentação de identificação do fornecedor. Então, aqui ele precisa colocar, agora sim, veja, começa a ter um nível de cadastro e realmente o governo não pode começar a entrar nesse ponto, isso aí é o fornecedor que faz, tá? Daqui para frente, nesse cadastro todo, o usuário de governo não tem acesso, nem se você quiser a empresa te entregar e falar, faz aí para mim, não pode. Daqui para frente é uma função, uma responsabilidade do fornecedor, tá? Por quê? Porque daqui para frente a gente começa a lidar com gestão de documentos pessoais, que aí eu não posso mais dar transparência disso aqui, dessa forma, aí eu começo a entrar em questões como LGPD, então aí o cuidado é maior relacionado a essa documentação, porque aqui sim eu estou falando de documento de identidade, de CPF, né, o RG, estou fazendo upload do documento, nome da mãe, se é casado, se for casado, esse fornecedor ele tem que, o responsável, né, pela empresa, tem que subir o upload também dos dados do cônjuge, porque o sistema vai fazer cruzamento de vínculo de parentesco, tá? Ou de empresas com sócios em comum, então ele faz uma série de validações aqui para ajudar em relação a sanções e impedimentos, tá bom? Então, daqui para frente tudo é, tudo é, 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 feito pelo fornecedor. então nível 2 é isso, documentação jurídica. Então eu vou provar na vida mesmo que aquela pessoa existe e que aquela empresa tem uma constituição jurídica formal, seja através de um contrato social, seja através de uma ata, de uma associação, né, então aquele documento constitutivo da empresa, aquele documento pessoal daquela pessoa, daquela pessoa estrangeira, aquilo que faz aquela pessoa existir no mundo jurídico, eu insiro aqui na habilitação jurídica. Então isso aqui é basicamente comprovar se aquela pessoa, seja física, jurídica ou estrangeira, realmente existe no mundo material, tá? E para isso ele vai subir os documentos, esses comprovantes aqui. O nível 3 segue com a regularidade fiscal e trabalhista federal e aqui tem um detalhe bem grande. Veja que logo abaixo eu tenho aqui um código de controle de certidão. Isso aqui deu um trabalho danado para trazer para vocês porque eu precisava pegar um caso específico em que a regularidade não foi possível ser obtida. Então é como se fosse uma tela de erro. Vamos lá. Na comprovação da regularidade do TST, onde eu tenho comprovação trabalhista, tá? De que essa empresa ela não está devendo à justiça do trabalho, ela não foi condenada para fins de compromissos trabalhistas, que é uma habilitação necessária, e aí ela foi obtida de forma automática. Então veja, o sistema ele marca para mim o modelinho aqui certidão, tá vendo? Tá marcado, certidão. E essa certidão tem um código de controle. Esse código de controle é um código que dá a certidão que foi emitida na Justiça do Trabalho e ela está vinculada aqui agora com o SICAF. Eu posso consultar essa certidão se eu quiser, tá bom? Mas não precisa, porque é sistemas integrados. E a data de validade. Quando essas integrações não acontecem, ou quando essa empresa está com um carácter positivo, que é o caso, por exemplo, aqui, da primeira, que é a regularidade fiscal, aí essa empresa ela ainda pode subir manualmente algum tipo de documento que comprove que ela está regular. Por exemplo, a empresa, então, entrou lá no CNPJ e foi para o nível 3 aqui de regularidade fiscal. Chegou aqui, o SICAF vai lá na Receita Federal, captura as informações e fala assim, você está devendo, está com certidão positiva. Quando ele faz isso, o sistema acusa que não foi possível obter a certidão negativa de débitos federais fiscais, então, essa empresa agora ela tem a oportunidade de se justificar de alguma forma. Como? Inserindo um arquivo por conta própria, que seria, por exemplo, um mandado de segurança ou uma decisão judicial, né, que acabe permitindo com que ela continue atuando, uma certidão que permita que ela continue atuando mesmo estando com um débito fiscal ativo, tá? Bom, e aí ela vai marcar aqui, ao invés de conseguir colocar a certidão que viria automaticamente, ela vai marcar aqui decisão judicial, vai subir esse arquivo e aí lá na hora da habilitação, o fornecer, o governo vai poder pegar essa documentação, olhar e falar assim, não, realmente tem uma decisão judicial aqui que permite que essa empresa esteja participando desse processo. Ou então, vai verificar e falar, não, esse serviço aqui não está errado, você está inabilitado porque você não atende a regularidade fiscal. Beleza? Tá? Então, veja que o sistema ele permite tudo isso. Seguindo, nível 4, regularidade fiscal, estadual, distrital e municipal. Da mesma forma que eu faria aqui a inclusão manual, se o sistema não fosse integrado, se o sistema não fosse integrado com a Receita Federal, por exemplo, e a PGFN, eu faço isso com a inscrição estadual, municipal ou distrital. Como? Informo o número, coloco o arquivo de comprovação da inscrição e depois coloca embaixo a certidão que foi obtida junto ao órgão competente, seja ali a fazenda estadual, seja a fazenda municipal ou distrital. Tá? Ele vai colocar ali uma certidão, vai colocar o código de controle, data de validade e vai incluir. Ou, se tiver com decisão judicial, vai colocar decisão judicial, ou se ele for isento, vai marcar que é isento. Tá bom? Essas informações, na hora que você estiver fazendo a habilitação lá na frente, você vai ver tudo isso. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os relatórios do SICAF, como que você usa esses relatórios lá na fase de habilitação para te ajudar nesse controle. Vamos lá, para acabar os níveis de credenciamento, níveis de cadastro, quer dizer. Nível 5, qualificação técnica. Esse nível, ele é um nível que varia de processo para processo. a qualificação técnica para fins de habilitação, ela varia muito, porque uma habilitação, uma qualificação técnica para um contrato ou uma licitação é diferente da outra. Eu preciso de um atestado de não sei quantos postos para um contrato ou outra quantidade para outro contrato. Para um contrato de engenharia, eu preciso de uma especialidade, de um especialista, um engenheiro que comprove já obras em determinado tipo de construção, para outro em outro tipo de construção e por aí vai. Então, esse nível aqui é um nível que normalmente ele não é inserido de forma frequente por fornecedores. Por quê? Porque ele varia conforme o caso. E esse nível, até mesmo pela IN3 de 2019, que é a IN do SICAF 100% digital, esse nível aqui, que é de qualificação técnica, ele por si já é dispensável. então você pode nos seus editais dispensar que o fornecedor preencha essas informações daqui no SICAF e solicite essas informações direto lá no seu pregão, lá no chat mesmo. Convoca ele para enviar um anexo e pede, me manda aí a qualificação técnica, aí você faz a análise quando é o caso. Tá bom? Por último, o sexto nível, a regularidade econômico-financeira, o fornecedor vai inserir aqui os seus documentos que comprovam a sua capacidade financeira para executar aquele objeto. E aí a gente tem aqui comprovação de balanço patrimonial, por exemplo, demonstrativo de resultados de exercício e documentos afins, tá? Então, a comprovação da entrega do SPED fiscal, se não me engano, que é inserida aqui. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Tem um usuário que perguntou se uma empresa quiser desvincular o cadastro e sair do SICAF, se ela pode. Pode. Pode sim, tá? E aí, para se descredenciar, o usuário do governo pode entrar lá no sistema e simplesmente descredenciar essa empresa. Tranquilamente. Tá bom? Isso é feito muito, muitos deles pedem isso daí direto lá para o órgão central, lá no Ministério da Gestão. E aí, lá tem uma equipe responsável por análise de sanções, inclusive, que já fazem esse trabalho rotineiramente. Tá bom? SICAF é 100% gratuito. A gente nunca, nunca caiu no... Tem várias empresas que cobram aí para fazer uma gestão do cadastro no SICAF. Mas, na verdade, a propaganda é enganosa, né? Empresas que cobram mensalidade para fazer o seu cadastro ali e pagam como se fosse obrigatório, né? Mas não é. SICAF é 100% digital. Bora falar de empresas estrangeiras, então? Veja, vimos aqui o panorama geral. Pessoa física pode se cadastrar? Pode, Valéria, pode sim, tá? Pessoa física pode se cadastrar. Olha só, tem uma pergunta aqui, essa última, né? Cadastrando o fornecedor como governo, ele continua seu cadastramento informando o CNPJ? Exatamente. Quando ele entra, quando ele faz o login com o GovBR, ele vai acessar o sistema, vai entrar em cadastro, nível 2, informar o CNPJ que já foi cadastrado no nível 1 e continuar a vida. Tá bom? Segue o bar. Normal. Beleza. Vamos lá. A gente viu até aqui todos os níveis e como que um fornecedor se cadastra e como que o governo fica só naquela primeira parte ali que é o nível do credenciamento. Nível 1, nível básico, não tem documento, dados básicos para fins de publicidade. Os fornecedores estrangeiros também vão ter um movimento semelhante. Só que eu tenho, eu trago aqui para vocês a diferença, né? O que é diferente para o fornecedor estrangeiro, então? O que é diferente para ele é que na hora que ele estiver lá no nível 1 do credenciamento, tá? E aqui eu não estou na consulta, eu estou no cadastro, tá bom? Se eu estivesse na consulta e aparecer consulta nível 1, eu estou no cadastro do nível 1 aqui. Lá no nível 1, quando ele marcar estrangeiro, o sistema vai pedir qual é o país e na lista não tem o Brasil, obviamente, então, muita, inclusive assim, muita gente pergunta, o cara marca estrangeiro e quer selecionar Brasil aqui, não tem jeito, né? Se ele está marcando Brasil, ele é uma pessoa jurídica brasileira ou física também. Então, marca aqui estrangeiro, seleciona o país e pede o identificador. No próprio SICAF, tem um hint informativo falando o que é e o que pode ser esse identificador. Esse identificador aqui, ele pode ser duas coisas, um TIN, que chama, o TIN, tá? O TIN é o Trader Identification Number, é o número de relacionamento de comércio exterior. Então, todos os países que fazem relações internacionais entre si, tem que ter uma forma oficial do próprio país de se identificar de forma global. Como que é feito o TIN hoje? Ele é composto por esse ISO Alpha 2 aqui, que é uma uma codificação para nomes de países com duas letras, tá? Então, o TIN, ele é a codificação com duas letras, mais o número oficial daquele país. Então, o TIN no Brasil, para fins de identificação internacional, é BR, que é a identificação do ISO Alpha 2, esse, inclusive, é a codificação utilizada pelos correios para fins de acompanhamento das encomendas internacionais e tudo, você sempre vê lá escrito CN na China, então, BR é do Brasil, mais o CNPJ, rastreamento, obrigado, Leslie, é isso aí. Aí, o Leslie é que compra muito pela internet, né? Beleza, então, você tem o ISO Alpha 2, BR, mais o identificador oficial do país, seria o CNPJ. Então, quando eu pego BR, mais o CNPJ, isso é o TIN no Brasil. O TIN do México, por exemplo, é o, acho que é MX, se eu não me engano, mais um identificador que lá no México é municipal, porque não tem o identificador nacional. Então, veja como varia essas informações, mais para fins de controle mundial, esse é um uma das formas, tá? E não existe uma base central onde você consegue identificar todos os CNPJ, todos os TINs do mundo inteiro, não tem isso. Para isso, uma empresa chamada Dun & Bedstreet, que é americana, há centenas de anos atrás, ela é centenária, criou um negócio chamado Duns Number. esse Duns Number, ela começa a reunir esses cadastros de todos os países do mundo, então todos, todos os países do mundo de verdade, menos dois, até onde eu sei, não está na Coreia do Norte, se eu não me engano, as três, Coreia do Norte, Cuba e Mongólia, eu acho, por motivos óbvios, esses países ela não está, então as empresas de todos os outros países tem um registro, um Duns Number ali que é utilizado. E aí, essa empresa, essa Dun & Bedstreet criou essa aqui que é a Cial da América Latina, é a Dun & Bedstreet aqui da América Latina, a DIB ela criou um número chamado Duns, esse número, Duns Number aqui, ele é o identificador mundial que tem mais de 500 milhões de empresas no mundo todo, então praticamente todas as empresas do mundo tem um número Duns, nem todas sabem que tem, mas praticamente todas tem, no Brasil todas tem, porque a base de CNPJs é pública, então todo mundo pode saber quais CNPJs existem no Brasil e consequentemente atrelar, vincular um número Duns aí para esse, para essas empresas. Bom, então, deixa eu ver aqui a pergunta, na hora do pregão vamos puxar a documentação do SICAF e anexar no processo? Isso, Gabriela, próximo passo aqui depois de eu falar de empresas estrangeiras é exatamente sobre relatórios, aí a gente vai falar sobre isso e a Fernanda explica onde é que é feito o cadastro para aparecer a opção de credenciamento nível 1, pois a maioria do CPF só abre a opção de ocorrências e fornecedor infrator. Tem até uma telinha aí, viu Diego, tem uma tela no chat, tem até uma mensagem também, um pouquinho, acho que mais para baixo, é a tela da Tatiane, de fornecedor infrator, eu acho que é questão de cadastro mesmo, não? E ela não, deixa eu achar aqui, se ela não tiver o perfil, ela não consegue isso, é a tela do Evandro, vou mostrar aqui, o Evandro acessou o sistema, clicou aqui em cadastro e para ele só apareceu fornecedor infrator e ocorrências, não apareceu o credenciamento nível 1, né? Então, Evandro e todo mundo, se você não está vendo aqui o credenciamento nível 1, é porque você não está conseguindo acessar o, não tem o perfil, né, de cadastro do SICAF. Então, alguém colocou no chat aí já, são dois perfis que podem fazer isso, é, God Cad SICAF, eu acho, que é o que colocaram aqui, ou o perfil cadastro também, ele dá acesso a isso aí, tá? E aí vai aparecer dessa forma aqui, que está na minha tela. Quando você clicar em cadastro, ó, quando você clicar em cadastro, você vai ter, além do fornecedor infrator e ocorrências, você vai ter o nível 1 credenciamento, vai aparecer para você isso aqui quando você tiver o acesso de cadastro, tá bom? Beleza? Fernanda, só aparece em Caffesquisa. Pessoal, só vai aparecer para vocês no ROD se alguém, se o cadastrador der o perfil para vocês, então, é o cadastrador acima, né, se você é um cadastrador local e não aparece, é porque o cadastrador parcial não atribuiu, se o cadastrador parcial não atribuiu, o cadastrador geral não atribuiu, e assim, a gente precisa ir descendo essa cadeia como um todo, tá? Quem precisar desse cadastro e não tiver o perfil, vai recorrendo um nível acima, fala com os cadastradores até a gente chegar no nível acima aqui da se precisar, né, para poder colocar aí esse cadastro, esse perfil, tá bom? Ok? Beleza, aí o Ivandro colocou, ele é cadastrador parcial, não aparece essa opção para utilizar, então, Ivandro, tem que conversa aí com a Michelle depois, Michelle, para a gente ajustar o cadastro, tá? Beleza, ele vai aparecer igual está aqui para mim. Bora lá, vamos, 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 então, a gente estava falando aqui... Pode, Diego, desculpa, eu te interrompi um minutinho, já pode, então, até aproveitar, né, acredito que a Michelle deu falando isso no chat, porque eu estou sem o chat para acompanhar, mas só aproveitando o momento, quem tiver com problema de cadastro, né, com o perfil, vamos repetir, então, o perfil cadastro a gente tem concedido para grande parte dos cadastradores parciais no momento que a gente começou a executar essa atividade. Quem, cadastradores parciais que não tiverem com esse perfil, já encaminha para a gente para o e-mail cadastro underline NLLC, o CPF e a UASG de vocês, tá bom? Que aí a gente já consegue, a partir daí, fazer os atendimentos para regularizar o cadastro de vocês. Aí vocês falam, o problema é que eu não consigo visualizar o SICAF e assim a gente já consegue agilizar, tá bom, o atendimento? Obrigada, viu, Diego? Ah, eu que agradeço, viu, Patrícia? Excelente. Beleza. Então, vamos continuar aqui. O fornecedor, então, ele, com posse do seu D&B, do seu DUNS number, ele pode acessar aqui ou o próprio governo, se quiser, também pode acessar aqui, utilizar esse número. E aí, o que vai acontecer? Da mesma forma que para os fornecedores nacionais, o SICAF consegue recuperar todas aquelas informações de contato, do credenciamento, que é endereço, telefone, e-mail, porte, natureza jurídica, tudo aquilo, com o DUNS number a gente faz a mesma coisa. E aí, o SICAF consegue ir lá na base do DUNS number, pega essas informações todas, traz para o SICAF e já preenche tudo bonitinho. E aí, você acaba tendo, de novo, o mesmo comportamento para os nacionais de integração entre sistemas, tá? Beleza? E aí, segue com aquela mesma informação. São os mesmos dados básicos ali de fornecedores que você vai preencher ou o próprio fornecedor vai preencher. Ok? Para isso, o que eu trouxe aqui que é bem interessante? A gente tem um... o governo federal tem um painel de fornecedores e aí, a gente tem hoje no SICAF 443 fornecedores estrangeiros e 638 mil fornecedores nacionais, tá? É muita gente aqui, muitos fornecedores, tá bom? Esse painelzinho que o governo federal fornece para nós é bem interessante para você ter uma noção de onde tem mais fornecedores, quais são esses fornecedores, tem um mapinha aqui, se eu tenho fornecedores mais microempresas ou grandes empresas, como é que está isso dentro da região de São Paulo. É bem interessante para você tomar por base e utilizar, inclusive, para eventualmente justificativa dentro de um ETP, um estudo de mercado que você está fazendo. Então, você pode acessar aqui, verificar que em São Paulo tem centenas de fornecedores daquela região, do que você precisa, etc. Por exemplo, tá? Da mesma forma, ele traz isso para fornecedores estrangeiros, tá bom? Diego, tem uma pergunta aqui que a Amanda está dizendo assim, ela falou que você já falou, mas ela ainda não entendeu. Em que momento nós do governo precisaremos cadastrar o fornecedor? Aí ela colocou, nós entraremos com o nosso GovBR? Ah, então, vamos entrar nisso agora? Governo pode cadastrar uma empresa no SICAF, como que ele vai fazer isso? Bom, você vai sempre fazer isso através da área de trabalho, tá? Então, ao acessar o Compras na área de trabalho, eu vou abrir uma pequena exceção aqui e eu vou... eu vou logar aqui, vou acessar o Compras SP, agente público, acesse o Compras, produção. Certinho. Tá vendo, né? É isso. Agente público, acesse o Compras, produção. Caio no Compras, então, o meu acesso como governo sempre vai ser esse em todos os módulos do Compras, todos, inclusive o SICAF, tá? Caio aqui no sistema, vou logar como fornecedor, como governo, desculpa, como governo, gente, pelo amor de Deus, governo. Vou entrar como governo, vou cair na área de trabalho. Na área de trabalho, eu posso acessar, aqui no acesso rápido, o SICAF, vai estar em alguma das páginas aqui. Dois, três, achei, SICAF, tá aqui. Como eu posso também, pelo menu superior, fazer a mesma coisa, abre aqui, e vou procurar o SICAF, e tá aqui, tá? Então, tem esses dois caminhos, menuzinho, ou acesso rápido. Vamos entrar no SICAF. Quando eu peço pra entrar, o sistema me direciona seleciona pra tela do SICAF, aqui, eu agora já estou dentro do SICAF, e eu quero fazer um cadastro de um fornecedor, certo? Então, eu vou acessar o cadastro, nível 1 credenciamento. Veja que eu não consigo acessar outros níveis, não existem outros níveis, diferente da consulta, que eu tenho a consulta pra todos os níveis. Então, pro cadastro, é só o nível 1. Cliquei, ele vai pedir pra eu colocar o CNPJ, a CPF, ou a pessoa jurídica estrangeira. Então, eu vou selecionar o país, Alemanha, ele vai trazer pra mim qual que é o ISO-Alpha 2, da Alemanha, é o DE, e eu vou colocar o identificador, que vou chutar aqui alguma coisa, tá? 3, não vai dar não, porque eu acho muito difícil. Tá? Pronto, pesquisar. Ele não deve, não vou continuar, porque eu tô em produção, tá? Mas aí ele vai, vai pedir pra eu confirmar as informações aqui desse, desse fornecedor, e pronto, eu vou colocar as informações básicas pra ele, tá bom? vou cancelar aqui, porque não pode. Certo? Esse é o processo. Tá bom? Diego, estão perguntando do certificado digital também, se é necessário o fornecedor ter. Não é necessário. O fornecedor não precisa mais de certificado digital, porque o fornecedor, ao acessar o Compras, ele vai acessar, vou sair aqui, ao acessar tanto o Compras quanto o SICAF, o fornecedor ainda acessa por aqui, tá? Se você clicar em Governo, ele vai pedir pra você acessar pela área de trabalho, pela, pelo Compras, pela área de trabalho. O fornecedor brasileiro acessa com o GovBR, e ele não precisa de certificado pra isso, ele precisa ter um nível prata apenas. E o fornecedor estrangeiro, ele acessa com o e-mail e o usuário, tá? Usuário e senha aqui. Tá bom? É isso. Então, não precisa de ter cadastro certificado digital. E perguntaram também se pode pagar apenas com o nível 1. Pagar? Isso, é. Você pode fazer qualquer coisa. O negócio é, o fornecedor precisa está no nível 1, no credenciamento pra fins de transparência da informação, e ele precisa ser habilitado. Ou seja, vamos pegar um caso de uma empresa estrangeira, ou um processo de inexigibilidade, que você não tem fornecedor no sistema, ele não vai querer continuar com o cadastro, porque é só aquele processo, ele não quer vender pro governo no futuro, é só o seu caso. Você vai cadastrar ele aqui no nível 1, que são os dados básicos, esses dados vão pro PNCP pra dar transparência, ele nunca mais vai entrar no nível 2, 3, 4, 5, etc. E você, no final, você já fez a habilitação desse fornecedor. Então, aqueles documentos de certidão da receita, certidão trabalhista, certidão estadual, tudo, tudo aquilo, você já fez isso previamente. Você tá aqui agora no finalzinho pra registrar essa inedibilidade ou essa dispensa aqui no sistema. Então, todo esse trabalho você já fez, ou seja, a habilitação você fez, você não precisa que ela seja feita no sistema, não. Isso não é obrigatório. O que é obrigatório é que você faça habilitação de alguma forma, pelo amor de Deus, não contrata o cara sem habilitar. Tem que ver se ele tá todo certinho, se aquela empresa tá regular e tudo mais. Beleza? É isso. Tá bom? Vamos seguir? Então, mostrei pra vocês já como é que o governo faz pra se credenciar, certo? Pra se credenciar não, pra credenciar uma empresa, tá bom? podemos dizer que somos todos tipo gestor SICAF? É, mais ou menos, né? Na verdade, o SICAF ele é uma porta de entrada, digamos assim. Inclusive, respondendo já o João e a Eliana, se só com o nível 1 um fornecedor pode participar dos processos. Pode. Qualquer fornecedor, ele pode participar só com o nível 1. Cadastrou, credenciou o nível 1, ele já consegue acessar o compras e dar proposta, já consegue ter, dar publicidade no PNCP, já tá todo pronto. O que ele não pode fazer aí, depois, no processo licitatório, quando você for pra fase de habilitação, os demais documentos precisam ser inseridos, os demais níveis precisam ser inseridos. Seja lá no SICAF, tá? Ou você vai ter que pedir isso fora do SICAF, o que é bem ruim, porque aí lá no sistema, o fornecedor vai ter que te mandar toda aquela documentação. Lembra, a gente mostrou? Constituição da empresa, RG e CPF, nome do marido ou da esposa, que é do cônjuge, contrato social, cópia dos documentos do representante legal, certidão fiscal, certidão financeira, vai sair te mandando um monte de documentos que poderiam estar ou deveriam estar no SICAF, tá? Pra participar, ela precisa estar no SICAF. Agora, pra ganhar, ela precisaria, né, o correto é que ela tenha todos os níveis preenchidos. E aí o ideal é que você vire lá e fale assim, ô empresa, fulano, coloque o prestante do documento lá no SICAF, por favor, todos os níveis. Aí você vai tirar a certidão, vai fazer a análise daquilo que é documento e tá tudo certo. Até porque, já vou passar pra você, tá, Vanessa? Até porque na etapa de transparência, a consulta pública do sistema, depois, você vai poder, aliás, todo mundo, a sociedade como um todo, pra, de novo, pra fingir transparência pelo compras, ela pode acompanhar a fase externa e ver tudo que foi falado, todos os chats que foram trocados ali, todos os documentos que foram colocados ali e, eventualmente, você vai ter documentos ali que deveriam ser sigilosos, né? Por exemplo, ou documentos que deveriam ter um tratamento pessoal. Então, o ideal é que você não fale pra fornecedor colocar documento pessoal lá no anexo do, quando convocado pra habilitação. Tá bom? Fala aí, Vanessa. A primeira é que, ainda que o fornecedor mande esses documentos, eles não podem inserir no SICAF, como você já mesmo disse, então, seria um documento enviado unicamente pra aquele procedimento licitatório e aí, o que que acontece? O fornecedor, quando ele coloca no SICAF, ele vai estar atendendo não só ao órgão que está licitando, mas todos os órgãos que, porventura, venham a licitar com esse fornecedor. Então, para o fornecedor, acaba sendo bom também, porque ele faz a alimentação no sistema uma única vez. Então, assim, ele vai lá, ele coloca a documentação dele e isso serve pra todos os outros órgãos que vão consultar aquele licitante ali no momento de um pregão, de uma dispensa, uma inexigibilidade, seja qual for o procedimento. Então, é bom pro fornecedor que esteja no SICAF, é mais, é a salvaguarda do próprio fornecedor. E o outro ponto que você recuperou aí, falou sobre isso, é a questão da LGPD e dos dados do fornecedor. Quando o fornecedor vai colocar um anexo no SICAF, no Compras, ele assina um termo de ciência que aqueles dados, eles estão públicos e de acesso livre pra qualquer pessoa interessada. então pode ser que você esteja contando que o fornecedor vai mandar um documento pra você, mas ele não vai querer mandar quando ele vê esse termo de ciência, por exemplo. Ele vai falar, eu vou colocar meu documento aqui, minha identidade, enfim, um documento pessoal meu aqui e ele vai ficar público e aí você não tenha, talvez, como receber esse documento do fornecedor porque ele se nega em colocar porque vai ficar público e aí ele vai, de repente, ter a única saída dele que o Diego possa ser colocado lá no SICAF. Então, é importante, até porque o próprio sistema gera certidões federais, então é muito, muito melhor ter a documentação ali pelo SICAF. Então, era isso, era pra te lembrar mesmo dessa questão dos documentos que ficavam ali que a gente já teve, né, algumas reclamações em relação a isso. Beleza, Vanessa, obrigado, viu? Vamos lá, então. Deixa eu pôr de novo na tela. Vamos concluir agora essa questão do cadastro, tá? Só mostrar aqui o finalzinho. Então, cliquei, eu como governo, cliquei pra fazer o cadastro, vou, o sistema já traz pra mim, né, de novo, CPF, nome, eventualmente CNPJ, se for o caso, razão social, data de vencimento do cadastro que vai ser a partir de um ano e tudo, CEP, endereço, tudo, telefone, e-mail, eu vou só validar isso aí e apertar no botãozinho salvar lá embaixo, tá? Então, é só pra gente recapitular isso daqui. Bom, e agora, relatórios. Finalmente, vamos falar sobre relatórios aí, né, a Cida já pediu, faz uma consulta, como é que eu faço a consulta e tudo, e aí eu vou, a gente vai explicar isso aqui agora. Diego, antes de você entrar pra parte de relatórios, acho que já é a segunda ou a terceira pergunta referente à linha de fornecimento, né, por quê? Porque aqui pro Calfesp temos unidades cadastradoras e elas validam essas classes, né, essas linhas de acordo com o contrato social. Como isso funciona no compras? No Cicá, né? Beleza. Obrigado, Michele. Vamos lá, linhas de fornecimento. O compras, né, e o Cicá, como eu mostrei pra vocês, o fornecedor, quando ele tá fazendo o seu próprio cadastro ali, ele tem uma, por si, só, a linha de fornecimento que ele quer participar, tá? Então, ele coloca lá, é, qualquer coisa que ele quiser. Ah, quero receber oportunidade disso, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. porque aquele cadastro ali, ele está relacionado à possibilidade de, de recebimento de, de sugestões, de avisos digitais, né, de avisos de oportunidades pra aquele fornecedor. então, compras tem um aplicativo também, que é só pra fornecedores. Esse aplicativo, compras, é, fornecedor, ele recebe todos os dias, às 5 da manhã, todas as oportunidades que estão ali disponíveis, que foram publicadas naquele momento. Então, ele fala assim, olha, pra sua linha de fornecimento, você tem 15 novas oportunidades, então, dá uma olhada, aí ele relaciona pra você todos aqueles editais. Então, o fornecedor, ele consegue fazer uma análise de mercado ali, de oferta, né, pra que ele se organize. Isso, Michel, não tem validade nenhuma. Então, é completamente por conta do fornecedor escolher o que ele quer pra receber as oportunidades. Às vezes, aquele fornecedor nem tem aquela linha de fornecimento no KINAI, que não é um problema nenhum. Mas, mas, lá na frente, na hora de fazer a habilitação daquele fornecedor, aí o governo precisa analisar junto com o que você falou, junto ao contrato social, se ele tem condições, né, de fornecer aquilo. Porque, você não pode pegar uma empresa que não tem na expertise ou na sua constituição, habilitar uma atividade na qual ele não faz parte, né. Acho que isso também não manda muita coisa, não, mas, pelo menos, ele tem que ter habilitação jurídica pra exercer aquela atividade que ele falou que vai exercer. Ah, então, isso daí é feito lá na habilitação, não no cadastro, no compras, não tem, não tem unidade cadastradora. Qualquer tipo de verificação feita, ela acontece depois. Vanessa? É só porque você falou assim, não tem validade nenhuma, não tem validação, né. Validade tem, porque ele colocou e ele está dizendo e ele assina um termo que o que ele está falando é verídico, mas aí, no momento da habilitação, a pessoa que está fazendo a licitação, ela tem que fazer a verificação lá no contrato social da empresa, que você falou assim, não, isso não tem validade nenhuma, era validação, não tem uma validação, não tem uma unidade cadastradora que vai olhar aquilo ali e fazer essa verificação. Não, não tem validade mesmo. Por que que não tem validade? Porque aquilo ali não serve para habilitação, você não vai deixar de habilitar ou habilitar por conta de uma seleção que ele fez, aquilo ali serve para ele receber notificações e avisos, só isso. Ah, entendi. Então, não tem validade jurídica nenhuma aquele cadastro onde ele seleciona as linhas de fornecimento, porque a validade jurídica está dentro do nível 2, que é a habilitação jurídica. Entendi, da habilitação social. Ali é só mais um direcionamento dos e-mails que ele recebe para o aplicativo. exato. Ah, tá, não é a questão do contrato social, não está vinculado ao contrato social. Entendi. Exatamente. mas é importante a sua posição para a gente deixar bem claro. porque eu tinha entendido em relação a isso, porque quando você vai fazer a habilitação, você tem que olhar no contrato social se ele está fornecendo o objeto ao qual ele se prestou, né? E lá na linha de fornecimento, ele não precisa colocar o objeto em relação ao que ele realmente trabalha. Vamos pegar um caso? Vamos lá, assim, olha, eu supor aqui que sou empresário e eu tenho uma empresa de consultoria em gestão da qualidade. Eu sou sócio da Patrícia e a gente tem uma empresa de consultoria em gestão da qualidade. Beleza, viu Patrícia? Nós dois. Bora nessa! A Patrícia vira e fala assim, cara, e se a gente expandir para dar treinamento em gestão da qualidade ao invés de só consultoria? O que você acha? Bora, Patrícia, vamos nessa. O que a primeira coisa que a gente vai fazer é prospecção de mercado. Prospecção de mercado. Cara, aí eu vou lá e habilita, eu quero começar a receber oportunidade de treinamento também. E aí eu vou ver se o mercado, se tem demanda, se tem muito órgão vendo isso. Então veja, não tem uma validade jurídica. De novo, é credenciamento. Credenciamento não é nenhum tipo de habilitação, nenhum dos níveis habilitatórios necessários. Ele é só um cadastro. Então, realmente é separado. A habilitação está lá no nível 2. Mas foi muito importante para o Vanessa. Obrigado. Viu Patrícia? Já dei a dica aí para você. Eu acho que eu já entendi. Brincadeira, gente, vamos nessa. Deixa eu colocar de volta aqui a apresentação. Então, vamos lá. Relatórios. Vamos acessar relatórios importantes aqui do compras. Tá bom? Todo mundo que está com problema de perfil, não achou o perfil no ROD, tudo, fala aí com o... Eu vou falar já já. Pode deixar, Diogo. Vou reforçar novamente o recado que a Patrícia já deu. Então, vou até te interromper. Me desculpa. Vou aproveitar a oportunidade. De fato, pessoal, o que aconteceu? Quando a gente começou a cadastrar os parciais, nós não habilitamos essas opções para eles. e para que eles habilitem para os usuários e cadastradores locais, eles precisam ter isso no perfil. Então, é por isso que aqui a maior parte de vocês está colocando, mas eu não tenho, como eu acesso, como eu consigo ter essa opção? Então, a gente precisa dar um passinho para trás, no sentido que os cadastradores parciais precisam nos enviar e-mail lá naquela conta cadastro underline nllc arroba sp.gov.br envia o CPF e a UASG e não pode esquecer também de mencionar que você quer o perfil para realizar o credenciamento, o nível 1 ali e aí nós vamos habilitar essa opção no ROD para você. Então, uma vez que você, cadastrador parcial, tem essa habilitação já ali no seu CPF, vinculado ao seu CPF, você vai conseguir habilitar para os demais usuários, seja também cadastrador local ou usuário comum. Está certo? Então, de fato, aqui a maioria não tem mesmo esse perfil. Michelle, só pedindo para você aproveitar e colar, reforça mais uma vez por gentileza quais são os perfis que precisam ser atrelados ao usuário para que ele possa ter acesso ao credenciamento, ao nível de credenciamento. Por favor. Diego, você falou cadastro, né? É aquela opção cadastro, é aquele GOVCAD de SICA e o cadastro. É isso, né? É, isso mesmo. Obrigada. Nada. Beleza. Ó, Fernanda, o manual do ROD foi atualizado recentemente, já foi publicado, não foi, Patrícia? Sim, já está publicado. Foi, foi sim. Está lá no portal, né? Você pode, se puder reforçar aí? Por favor, pode, fica à vontade. Não, eu só ia reforçar que está no portal, tá, gente? A gente está, tem duas abas distintas, o manual do, a gente chama de manual do ROD, né? Assim, para quem está mais familiarizado, mas para quem não usa esse sistema, é o sistema para fazer a gestão de cadastro dos usuários da sua pasta. e aí, é um sistema próprio chamado ROD e a gente atualizou lá, a gente disponibilizou em duas abas, tá? Quando vocês entraram no menu principal, tem lá o menu agente público, lá dentro do agente público vai ter manuais e documentos para download, então lá tem os manuais e também tem dentro do nossa aba capacitação, a gente tem lá três caixinhas, comece por aqui, aí numa das caixinhas lá a gente disponibilizou também, acho que é cadastro dos usuários que chama a caixinha, a gente disponibilizou também esse manual. O que que nós fizemos? Até foi até boa, Fernanda, né, Diego, que você falou, foi até, a Fernanda que fez a pergunta, foi até boa, viu, Fernanda, a sua pergunta, porque o que que nós fizemos? Essa versão atualizada, no primeiro manual a gente tinha trazido perfis de forma ampla, assim, lógico que perfis que fossem meio que, né, condizentes aí com a nossa, com a nossa necessidade, nossa rotina de trabalho aqui para o Compras. agora a gente atualizou e colocou no manual aqueles perfis que vocês vão precisar do começo ao fim específicos para o sistema Compras, tá? Então os cadastradores parciais estão recebendo nos seus perfis, nos seus perfis, nos seus CPFs, esses mesmos perfis e depois eles replicam internamente, então eles vão dar o perfil de pregão para aquele que vai atuar no pregão, vão dar o perfil de fase interna para aquele que vai atuar de fase interna. Enfim, de repente nem todos vocês precisam ter o cadastro, que é o que a gente está falando agora aqui de fazer a inclusão, né, então a gente replica isso para os cadastradores parciais, esse perfil de cadastro e eles então depois vão replicando internamente para conceder aos que faz sentido terem isso no seu perfil, tá bom? Obrigada, viu Diego? Valeu, Patrícia. Aí, ó, só reforçando, você acabou de falar, né, Patrícia, a Fernanda colocou um print aí falando, perfil RDC suprido não aparece e não vai aparecer porque não faz sentido e não vai ser utilizado. Isso, perfil qual que é? Desculpa, eu não entendi, perfil? Suprido, RDC, são vários perfis que não são utilizados. É, não são, a primeira leva, gente, a primeira leva quando a gente cadastrou o primeiro lote de cadastradores parciais que é, então era o governo federal que fazia, a gente atrelou o RDC, né, quer dizer, foi concedido o RDC, mas depois a gente reavaliou eu falo, se não faz sentido a gente ficar populando o perfil de vocês com as funções que ou foram desativadas, que foram descontinuadas e que não vão agregar nada, por exemplo, pesquisa de preço, vou dar pelo nome, quando vocês olham lá no ROD, pesquisa de preço, nossa, eu tenho que ter, mas era um módulo antigo que precisava antes de ter mesmo um perfil para poder acessar o módulo pesquisa de preços. Hoje em dia, com esse módulo recente, não precisa, é só precisa estar logado, ponto. Então, pesquisa preços lá no ROD não faz sentido ser concedido para vocês. Então, nós fizemos esse limpa, digamos assim, para que vocês façam a concessão dos perfis que realmente têm sentido e que estão ativos na linha, no fluxo da contratação. Tá bom? Então, é por isso, viu, Fernanda, que não aparece o RDC, porque a gente não tem replicado isso para os cadastradores parciais, já que vocês não vão precisar utilizá-lo. Isso aí. Uma vez, obrigada, Diego. Ah, eu que agradeço. Bora seguir, gente? Então, vamos lá. Olha só. Relatórios do Cicavo. Tudo que a gente falou até agora, foi no menu cadastro, tá? Então, vou abrir aqui. Foi nesse menu cadastro aqui, tá, pessoal? Então, não foi nada de consulta. Tudo que a gente falou até agora foi em cadastro. Então, acessa o cadastro nível 1, tá? Fornecedor acessa também cadastro nível 1. Agora, nós mudamos. Para eu trabalhar com relatórios, então, relatórios, eu vou acessar agora sempre o menu consulta. Então, agora eu não vou mais fazer cadastro, agora eu vou fazer consulta. O tanto de consulta que tem no Cicaf. Aí eu tenho consulta do CRC, que é o certificado de registro cadastral, falar um pouquinho sobre ele. Consulta situação do fornecedor, consulta parametrizada, consulta dos níveis de credenciamento, consulta das linhas de fornecimento, consulta de quadro de dirigentes da empresa, participação societária da empresa, quem que é o administrador, consulta de fornecedores que um responsável por cadastro tem, que às vezes uma pessoa pode ter várias empresas vinculadas, eu posso ir lá pegar essa relação toda. Consulta de fornecedores infratores, então, eventualmente, algum fornecedor que antes, lá atrás, não tinha cadastro no Cicaf, eu vou lá e cadastro uma sanção para um infrator que não tinha cadastro. consulta de ocorrências do fornecedor que eu quero ver todas as ocorrências daquele fornecedor, consulta de tabelas básicas, que são as tabelas quais são as sanções possíveis, quais são os níveis e tudo mais nesse modelo, tá? Então, todas essas consultas aqui estão disponíveis no Cicaf. Vou trazer as mais importantes para vocês, até porque consulta de dirigentes, consulta de participação societária são consultas, por exemplo, que você só vai acessar se você quiser começar a ver ali uma... ou qual o societário da empresa, quero ver quem é sócio que tem tantos porcentos, não sei o quê. Por quê? Porque o próprio sistema, ele já traz para você, ele faz um cruzamento de dados, ele já traz para você quando existe algum tipo de impedimento indireto possível, algum indicador de impedimento, que seria, por exemplo, um vínculo daquela empresa com um agente público. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Ou seja, tem um servidor público que está vinculado àquela empresa no quadro societário. Esse é um alerta. Então, tem que tomar cuidado se aquela empresa está participando de um processo na qual aquele servidor tem influência, na qual aquele servidor é representante. Piorou ainda mais se ele for o próprio agente de contratação, né? Aí, conflito de interesse total. Tá? Travou, pessoal? Vocês estão me escutando? Tá indo aí? Estamos te ouvindo, sim, Diego. Tá tudo certo. Beleza. Ana Paula, eu acho que, então, é contigo. Beleza. Bora lá, gente. Então, continua. Certo? Então, o sistema já é dotado de inteligência para ver vários desses cruzamentos de dados aqui. Então, vamos lá. Consulta. Consultas do sistema. A primeira que eu vou mostrar para vocês que é mais importante é a situação do fornecedor. Então, quando eu faço a consulta da situação do fornecedor, ele traz para mim uma relação enorme de informações. Coloquei aqui como exemplo o CNPJ do Banco do Brasil. Tá? Com esse CNPJ, olha só, a gente tem já aqui o resultado, né? CNPJ Banco do Brasil, a situação do fornecedor em si, é um primeiro relatório, um relatório de qualificação técnica, um relatório de ocorrências ativas, todas as ocorrências que foram registradas do Banco do Brasil, relatório de ocorrências impeditivas vigentes, então, sanções que impedem o fornecedor de participar e que estão vigentes, tá aqui também, prováveis impedimentos indiretos, que eu vou mostrar para vocês também. Beleza? Então, vamos seguir. Situação do fornecedor é esse PDF que o sistema traz para você aqui, tá bom? Ele traz os dados básicos, olha o Dan's Number aqui do Banco do Brasil, por exemplo, tá? Então, todas as empresas vai ter um desse aqui, então, o usuário do governo vai ter acesso, vai ver isso aqui direitinho. a situação, até quando vale o cadastro, tá? Então, vai do Banco do Brasil, por exemplo, vai se encerrar aí no mês 6, natureza jurídica, se é MEI ou não é, qual o porte da empresa e um relatóriozinho, ocorrências e impedimentos. Consta ocorrências, então, tem um conto, existem ocorrências, fique atento para você olhar isso daqui, não existe nenhuma ocorrência de impedimento de licitar, ótimo, então, não tem ocorrências impeditivas, indiretas, existem ocorrências impeditivas indiretas, olha o indicador, verifique no relatório de ocorrências impeditivas indiretas, então, tem um alerta aqui para você, essas ocorrências impeditivas indiretas, elas não são ocorrências impeditivas diretas, né, quer dizer, você precisa, a partir desse indicador, analisar o caso concreto, é o exemplo que eu dei para vocês, de um agente público com vínculo na empresa, tá? é um agente público que faz parte do quadro societário, que faz parte do corpo administrativo, coisas dessa natureza, tá bom? E um vínculo com o serviço público tem um consta ou não consta aqui também, que consta nesse caso, tá bom? Continuando no nosso cadastro, o SICAF, o SICAF aqui traz todos os níveis, então, nível de credenciamento tá ok, nível de habilitação jurídica, você vai poder ir lá na consulta do nível e pegar os documentos que estão lá, nível de regularidade fiscal, ó, trouxe da Receita Federal de forma automática, tá aqui, então, você pode verificar que foi o próprio sistema, não foi aquela decisão judicial que foi colocada, não foi nada disso, tá? Vou chegar lá, gente, vou mostrar onde que estão as ocorrências. O FGTS também, que foi verificado automaticamente junto à caixa, a certidão trabalhista que também foi verificada, a data de validade, e aí, ó, os documentos que estão com prazo vencido, eles têm um asteriscozinho aqui na frente. O Banco do Brasil tá todo lindo, tá tudo certo, então, não tem asterisco nenhum. E se a emissão tivesse sido feita pelo próprio fornecedor e não viesse na integração, no lugar de automático, estaria escrito aqui manual. Aí, quando tem um manual, fique muito, muito atento, porque aí você tem que entrar lá e verificar qual documento esse cara colocou, qual documento ele colocou pra dizer que o FGTS dele tá regular, esse entra e acessa. Tá? Beleza? Regularidade fiscal, estadual e distrital, que sempre é manual por enquanto, ele colocou aqui também, aí você tem que entrar e olhar. A receita municipal, ele é isento, não tem cadastro municipal. E a qualificação econômico-financeira, que é a documentação lá do balanço, tudo com essa validade, até 31 de 3 de 2024. Tá bom? Então, o Banco do Brasil, pra fins de habilitação, tá tudo certinho, eu vou olhar depois, né? Nós precisamos olhar, se for habilitar o Banco do Brasil em uma licitação, tem que olhar aqui, dependendo do caso da minha licitação, os níveis estaduais e a qualificação econômico-financeira, pra ver se tá tudo certo, tá? E a habilitação jurídica, porque esse miolo aqui, né? A regulidade fiscal e trabalhista, já foi analisada de forma automática pelo sistema. Tá bom? e a gente volta lá na consulta de níveis, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Outra certidão, outra declaração, aliás, outro relatório que a gente tem, além desse primeiro aqui, que é a declaração de consulta situação do fornecedor, é o próximo relatório, que é a de prováveis ocorrências, vínculos com serviço público. E aí, ele já traz pra mim, dentro, como a próxima página dessa declaração aqui, esses vínculos, tá? Então, na própria situação do fornecedor, ele vem um geralzão pra você. Aqui dentro já tem tudo aquilo, né? consta impedimento indireto, consta vínculo com o serviço público, consta ocorrência, consta não sei o quê, consta não sei o quê. Então, ele tem tudo isso, e aí você vai, dentro desse único documento, já ter essas informações. Primeiro vem esse geral, e na segunda página, ele trouxe aqui pra gente, ó, essas informações de vínculo com o serviço público. Quais vínculos existem? Ó, a Annelise aqui, que ocultou o CPF, ela é da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e ela tá com vínculo no Banco do Brasil como sócio-administradora. Ó, o Dário, aqui, que é secretário executivo, lá do Ministério da Fazenda, também tem um vínculo aqui com o Banco do Brasil, como sócio-administrador. Então, o conselho diretor do Banco do Brasil é formado aqui por esses quatro pessoas que são servidores públicos. Então, o sistema acusou, obviamente, um vínculo. Esse vínculo não vai acontecer só pra, pra grandes empresas, assim, ele acontece também pra pequenas empresas. Então, quando você tem aqui, aquela empresa que você tem um servidor público, que ele é dono de uma empresa, que trabalha com outra coisa, não sei o que lá, né, e essa empresa resolve participar de uma licitação, vai aparecer esse vínculo aqui, tá? O único detalhe é que esse vínculo aqui, ele é feito com validação na base de dados do CIAP. Então, são vínculos de servidores federais, apenas. Tá bom? Outra coisa que vai aparecer são vínculos indiretos. então, você tem uma empresa e aí são as ocorrências indiretas, tá? Você tem uma empresa que foi impedida de licitar. Aí, você tem a esposa do dono da empresa que foi impedida abre uma empresa pra participar com o meu objeto. Certo? Isso aí é o quê? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um indicativo de burla ao impedimento, né? Que foi feito a licitação, porque a empresa foi impedida, isso traz um, dependendo de como essa empresa lida com o mercado, se ela atua no segmento de mercado público muito forte, se você impede ela de licitar, por exemplo, ela vai quebrar. Então, o cara já abre outra, abre no nome da esposa, no nome do filho, como disse aí a Leslie, é fraude. E aí, o sistema também te indica isso. Então, ele faz o cruzamento de dados desse parentesco. ele pega a filiação, então pessoas que são pai e filho, cônjuges, e junta tudo isso e apresenta dentro do relatório de impedimentos indiretos. Para você, olha, fique ligado, essa empresa, essa pessoa é sócia de uma empresa e o marido ou o filho dessa pessoa é sócio de outra empresa e essa outra empresa está impedida. Então, o sistema te dá essas trilhas, tá? Para que te auxilie no seu processo de habilitação. então, isso é muito, muito bom, tá bom? Outro relatório que tem no sistema é o relatório de ocorrências. Todos eles, tá? Você encontra nessa única pesquisa aqui que é pesquisa de situação do fornecedor. Então, quando vocês acessarem aqui, ó, consulta, essa aqui é assim, é essencial. Consulta, situação do fornecedor, então, vai acessar aqui, consulta, situação do fornecedor, essa aqui. Quando você acessar, você vai colocar o CNPJ da empresa ou CPF, né? Ou identificador estrangeiro, qualquer que seja, vai pesquisar e ele vai trazer essa barrinha aqui embaixo de todas as consultas mais importantes que você precisa. A própria situação, qualificação técnica, ocorrências ativas, ocorrências impeditivas e prováveis impedimentos indiretos. Então, ele traz todos esses. E aí, você pode olhar cada um deles de acordo com a sua necessidade. A gente mostrou primeiro que é a situação do fornecedor, que já vem com vínculo no serviço público. A gente estava agora falando sobre ocorrências impeditivas indiretas. No Banco do Brasil não tem nenhuma, então, por isso eu não trouxe, tá, pessoal? Eu não consegui achar uma empresa que tivesse para poder mostrar para vocês aqui mas fique tranquilo quando tiver, você vai receber um alertazinho aqui, na situação do fornecedor, ele vai trazer para você ocorrências impeditivas indiretas, verificar no relatório de ocorrências impeditivas diretas. Por incrível que pareça, esse aqui eu não trouxe para vocês, tá, mas você vai ter aparecendo aqui, aí você vai lá e pega a declaração. mostrei a próxima que é aqui, de ocorrências ativas, vou mostrar agora, na verdade. Cada relatório em verde é uma pesquisa da situação do fornecedor que você fez a pesquisa, ele te traz toda, toda, toda a vida daquele fornecedor de uma vez só, tá? Então, relatório de ocorrências, aí o sistema traz para você, olha, por exemplo, Banco do Brasil tem aqui duas advertências, tinha umas três páginas de ocorrência aqui do Banco do Brasil, tá? E vocês podem entrar em produção e pegar pelo próprio CNPJ do Banco do Brasil, esse aqui, ó, é tudo zero, final 191. Um exemplo, tá, para fazer a consulta. Então, por exemplo, a gente tem essas advertências que foram aplicadas, se tiver multa vai estar aqui também, então, tá tudo aqui nesse relatório. Quando que eu faço isso? Quando que eu olho todas essas consultas aqui da situação do fornecedor? Lá no momento de habilitação. Então, quando você estiver lá na etapa de habilitação, tô lá, né, no meio da licitação, ou construindo meu processo de dispensa, meu processo de inegibilidade, e eu quero ver como é que é a situação do fornecedor, eu preciso fazer a habilitação desse fornecedor, aí eu acesso esse sistema com essas consultas, tá? Então, é... Lese, eu vou encerrar rapidinho, tá? Desculpa o atraso, viu, gente? É conteúdo demais para pouco tempo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui essa relação nesse momento, no momento da habilitação. Outras consultas que eu tenho, uma outra consulta bem importante, são as consultas parametrizadas. Também, aqui dentro de consulta, a gente vai no próximo aqui, que é consulta parametrizada de fornecedor. Quando eu faço isso, o que eu trago aqui para mim? A relação de todos os fornecedores por um determinado, por uma determinada linha de fornecimento. Isso aqui me ajuda muito na hora que eu vou fazer pesquisa de preço, tá? Então, o que é importante eu ter em mente aqui? Quando eu faço a pesquisa, se São Paulo é o maior estado do país, né? Então, assim, se eu faço uma pesquisa, como eu fiz aqui, eu quero ver todos os fornecedores em São Paulo para a linha de fornecimento de curso, treinamento e educação à distância. O sistema, ele retornou para mim mais de 100 registros. Quando acontece isso, o sistema, ele te traz um alerta e fala assim, olha, a consulta retornou mais de 100 registros, então eu trago para você só os 100 primeiros. aí o que você pode fazer? Refinar um pouco mais. Ah não, eu quero do município de São Paulo também. Ah não, eu quero só de micro e pequenas empresas. E quando você reduz, restringe um pouco mais, você garante um resultado melhor da sua consulta, tá? Por quê? Porque toda vez que você entrar, pode aparecer resultados diferentes. Isso acontece porque cada vez que o sistema consulta, ele vai trazer os 100 primeiros. E aí pode ser que essa ordem altere, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe aqui essa linha de fornecimento e ele trouxe para mim esse relatório da consulta aqui para me acusar com essa relação de fornecedores aqui, tá bom? Beleza. Além desses relatórios aqui, a gente tem as consultas de, como eu mostrei para vocês, de dirigentes, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Consulta dos níveis de credenciamento, dos níveis de cadastramento. Então, lá eu vou ter o nível 1 de novo, nível 2, nível 3. Aí eu vejo tudo que o fornecedor fez ali, todos os documentos que ele inseriu ali, em cada um dos níveis, tá? E eu faço isso no momento da minha habilitação de fornecedores. As linhas de fornecimento do fornecedor, que é só se eu quiser ver, né? Aquela relação que a gente acabou discutindo aqui se tem a validade ou não, tá? Não tem uma validade jurídica, porque isso não está vinculado ali ao contrato social. De linhas de fornecimento do fornecedor, dirigentes, participação societária, etc. Tá bom? Respondendo a pergunta da Lucimeire aqui. E nesse relatório, constam todas as penalidades aplicadas por todos os órgãos de todos os poderes de esferas. Lucimeire, se o órgão obedeceu ao que manda a lei anticorrupção e publicou essa sanção lá no 6, que é o cadastro da CGU, Banco de Sanções, que é obrigado para todo mundo do Brasil, sim vai aparecer. Porque aí o SICAF, ele é integrado com o 6. E aí a gente entra logo na parte de sanções, logo encerrando aqui a parte de relatórios, tá? Então, as sanções no SICAF, elas são integradas com o 6 e com o CNEP, com o Banco de Sanções. Então, nesse sentido, se alguém registrou alguma coisa lá no portal da CGU, que tem o Banco de Sanções, que é obrigado a fazer por força da lei anticorrupção, o SICAF importa isso. E sim, essas ocorrências vão aparecer no relatório do SICAF. se por algum motivo o SICAF, se você cadastrar essa ocorrência no SICAF, o que eu vou mostrar agora para vocês, o SICAF manda para o Banco de Sanções automaticamente. Esse registro, ele é extremamente importante. Por quê? Para quando a gente consultar o histórico de sanções, essas sanções apareçam aqui. E além disso, essas sanções são obrigatórias de serem inseridas no Banco de Sanções. E a gente precisa colocar essas informações lá e o SICAF faz isso de forma automática. É possível republicar as sanções já apuradas no e-sanções no SICAF? Se as sanções... Eu preciso pensar nessa resposta, viu? É porque tem uma questão jurídica aí de igualidade desse negócio. Preciso pensar. Excelente pergunta. Vou conversar internamente e trago a resposta para vocês depois. Tá bom? Aí, sanções do Estado de São Paulo que não foram feitas no Compras não estão integradas, não. Tá bom? Mas eu vou conversar internamente e provavelmente a gente solta um comunicado sobre isso. Vamos lá. Sanções. Agora, volto lá no cadastro e eu vou fazer o cadastro de ocorrências agora. Tá? Quando eu entro em cadastro de ocorrências o sistema vai me pedir aqui qual que é a empresa que eu quero cadastrar. Você coloca o CNPJ, pesquisa, escolhe o tipo de ocorrência e aí eu tenho ocorrências de... Fica até a espécie, tá? Tem todas da 14.3.13 aqui, advertência, multa, impedimento, declaração de nonidade. Tem suspensão da 13.303 também. Tem as sanções antigas vinculadas a 8.666 também. Eventualmente se você está com um processo, um contrato que está em execução vinculado a 8.666 você pode ainda lançar um processo que seja em curso ainda. Então, você escolhe. depois que você escolheu, quando eu falo de uma sanção que não é impeditiva, ou seja, ela não tem validade no tempo, ela é estanque, essas são as informações. Básico, muito simples. Coloca a descrição por que você está aplicando aquela advertência ali, no caso, por exemplo, data da aplicação, número do processo e se for o caso número do contrato. Se for por acaso uma ocorrência que é impeditiva, por exemplo, impedimento de licitar ou uma suspensão que ela tem uma validade no prazo, acrescento ainda nesse cenário a data de validade a partir de quando e até quando vale essa sanção e o âmbito de aplicação. E agora, pela força da 14133, pode ser no âmbito doente como um todo ou no âmbito geral quando eu falo de impedimento. Tá bom? Então, basicamente é isso. É muito simples o registro de sanção. O e-sanções, ele traz o fluxo de aplicação da sanção, né? O SICAF não tem isso. O SICAF, ele é simplesmente um registro final aqui, ó. Desde eu passei o processo, tá tudo certo, teve recurso, tal, belezinha, vou aplicar a sanção, preciso da publicidade. Como eu dou publicidade a essa sanção? Inserindo aqui no SICAF. Quando você insere ela, esse registro vai para o CES, Kinep, vai para o Compras e ele, se for um impedimento, vai impedir o fornecedor de participar das licitações no Compras, vai apresentar naquelas ocorrências impeditivas lá para você ficar ligado nas próximas licitações. Então, gera todo um compliance aqui para vocês, tá? Para nós, né? Na verdade, que usamos o sistema. Tá bom? É... Ô, Leslie, desculpa a demora, tá? Mas estou quase acabando. Quase, 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 quase. Último pontinho aqui, SICAF registro cadastro unificado. E eu vou retomar a pergunta de um colega lá de cima. Ele falou, e aí, como é que fica essa questão de cadastro prévio e tudo mais, e não sei o quê, registro de... registro no sistema, na 14133, e isso daqui tem muito a ver com registro cadastral unificado. Tá bom? Antes de eu entrar, rapidinho aqui, perguntas do chat. Suzana, daqui a pouquinho a gente vai responder, vou chamar a Michelle aqui, a gente vai bater um papinho sobre isso. Fluxo, pênue e sanções em cadastro em ambos sistemas, como é que vai ficar? registro de ocorrências impeditivas, poderia ser automático, né? Seria ótimo se fosse, mas não é, por enquanto não é, tá bom? E empresas sancionadas com base na 8666 precisa cadastrar no SICAF. Para você colocar uma ocorrência, você pode simplesmente colocar um... não precisa credenciar a empresa, tá? Aí você entra no cadastro de fornecedor e infrator, e ele lá é para fornecedores que não têm cadastro. E no cadastro de quem já tem cadastro, né? E ocorrências ou sanções de quem já tem cadastro, você vai, como eu mostrei aqui, no manter ocorrências, tá? No cadastro de ocorrências. Certo? Vamos lá. Trouxe aqui dois artigos só, tá? Dois. O artigo 87 e o artigo 88 da Lei 14.133. Então, olha o quanto é importante essa leitura aqui. Essa lei, ela cria um negócio chamado registro cadastral unificado. Isso é o SICAF? Não, não é. Por quê? Porque os órgãos com poder regulamentar podem, podem regulamentar o registro cadastral. Só que o registro cadastral pela lei é unificado, é um só. Então, existe uma celeuma grande hoje que é como que eu vou ter um sistema unificado para o Brasil todo, que é o registro cadastral unificado, mas que cada um regulamenta do seu jeito. Impossível. Isso no mundo prático não existe. Então, por isso existe um projeto de lei, é o PL 249 de 2022, que tenta resolver um pouco essa, né, dentre outras questões, essa questão. Criando, dando autonomia ao Poder Executivo Federal para que ele regulamente o registro cadastral unificado. Tá? Igual já deu autonomia para ele regulamentar outras coisas, por exemplo, o decreto de atualização de valores da nova lei precisa ser feito pelo Poder Executivo Federal. Então, todo ano o Executivo Federal vai lá e cria esse decreto. Da mesma forma, existe essa tentativa, né, de criar esse, de que o Executivo Federal regulamente o registro cadastral unificado, aí pronto, todo mundo vai usar. E o que que acontece? O artigo 87 da lei fala que os órgãos deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado. Tá? Então, todo mundo tem que usar, tem que usar. Então, não tem escolha. Para isso, os fornecedores também acabam tendo que usar o registro cadastral unificado. Lá dentro, você vai colocar um monte de coisa, um monte de informação. Tá? Além disso, hoje, pela prática tecnológica, a gente entra aqui no parágrafo terceiro, que a administração pode fazer licitações restrita a fornecedores cadastrados. E isso, na verdade, é a regra, né, esse poderá acaba se tornando uma regra. Por quê? Porque as licitações são eletrônicas. A partir do momento que eu tenho licitações presenciais, tudo bem, eu posso não ter o registro cadastral prévio, porque é presencial. Mas no momento que eu preciso, que eu vou fazer uma licitação eletrônica, eu preciso de um login, eu preciso de uma senha, então eu preciso de um credenciamento, eu preciso colher dados, eu preciso salvar isso tudo. Então, uma série de necessidades que acabam fazendo com que esse cadastro exista e pelo parágrafo terceiro de 87 eu posso ter. Tá bom? O que é que precisa resolver? A questão do regulamento, como eu falei pra vocês. Certo? O artigo 88, e aí, o finalzinho, eu já encerro a minha fala, ele já traz mais informações sobre esse registro cadastral e veja que o SICAF, ele tá muito próximo do que o registro cadastral é e do que ele precisa fazer. Tá? Então, no 88, ele fala que a qualquer tempo o interessado fornecerá os elementos necessários exigidos para a habilitação, então é todos aqueles níveis o fornecedor vai lá e coroa para o registro cadastral e hoje, por não existir o registro cadastral unificado, por o nosso contexto, o SICAF faz esse papel de registro cadastral, não é unificado ainda, mas é um registro cadastral, tá? E, ao longo do tempo, a administração vai ter que colocar nesse registro cadastral o que tá previsto lá no parágrafo quarto, que é dentro do registro cadastral ter um sistema de atesto de cumprimento de obrigações e a administração vai colocar lá dentro as anotações relativas a esse cumprimento de obrigações. Entendeu? Parágrafo quinto, e aí já encerrando, a qualquer tempo esse cadastro pode ser alterado, suspenso ou cancelado por força de... porque o fornecedor deixou de satisfazer algum tipo de exigência ou de lei ou de regulamento. isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês que o fornecedor, que o agente público, né, é o fornecedor, quer dizer, ele pede seu descredenciamento do SICAP e aí tem o poder público pode ir lá e descredenciar, como ele pode também ser descredenciado por... porque ele... ele... ele não tá obedecendo alguma coisa, tá bom? É isso. Em relação a registro cadastral unificado, o SICAF ele é um sistema que tá quase fazendo as vezes ali do registro cadastral unificado, não é o unificado, mas é um registro cadastral pra fins de aplicação da nova lei, tá? Então, enquanto não tem o registro cadastral unificado, a gente usa o SICAF como sendo o nosso registro cadastral sem nenhum tipo de problema, com base inclusive na IN3 2019, lá do governo federal, que institui esse sistema, cria os níveis de habilitação, cria tudinho lá e é uma norma que tá vigente ainda, tá bom? Olha, Manuela, desculpa, realmente é muito conteúdo e é porque a gente tem muito mais conteúdo ainda pra dar, né? Tem outras oficinas que vão vir aí pra falar sobre SRP, pra falar sobre contratos, tem tanta coisa pra gente falar que a gente precisa realmente acelerar um pouquinho isso daí. O painel de raio-x, que é lá que a Ana perguntou, ele é um painel mesmo, né? Um sistema que junta essas informações que a gente foi tirando dos relatórios e coloca numa tela única pra você. Então, ao invés de você entrar na consulta de dirigentes, na consulta de sócios, o raio-x do fornecedor pega tudo isso e monta um gráfico pra você. Aí vai montar um gráfico com a empresa, com todos os sócios ali relacionados, com outras empresas que são sócias de outras empresas, etc. Ele te mostra tudo isso, te dá um relatório das ocorrências, basicamente é isso, ele é um raio-x mesmo da vida do fornecedor ali, tá bom? E aí agora, eu chamo o Michelle pra gente rapidinho aqui no final, Michelle, poder falar um pouquinho sobre o Calfesp, como é que a gente faz, ele precisa, não precisa do Calfesp pra lá, pra principalmente contabilizar, como é que tá isso? Vamos lá, pessoal. Então assim, por enquanto, talvez algumas pessoas estão aqui conosco desde o início, desde lá do ano passado, naqueles nossos primeiros treinamentos, nós falamos que estava previsto pra janeiro uma integração entre o sistema compras com o contabiliza, mas infelizmente a gente ainda está numa fase de testes, não é isso, Diego? Se eu não me engano, a gente ainda está ainda em fases de teste, então essa atividade ela não foi concluída, então uma vez que ela não foi concluída, é necessário que após o encerramento lá no sistema compra, vocês insiram esses dados no contabiliza pra gerar ali os documentos contábeis financeiros, tá? Isso vai precisar tudo feito manualmente por enquanto. a questão do cadastro do fornecedor, fornecedor ganhou um item lá no compras, mas quando você chega aqui no contabiliza, esse fornecedor não está cadastrado, então pra que você consiga emitir esses documentos, ele hoje precisa estar cadastrado no CalFESP, o pessoal também vai trabalhar aí pra agilizar isso, né? Tirar essa barreira e aí você vai preencher dados básicos ali do fornecedor, o nome CNPJ e aí você vai conseguir emitir os documentos, mas por enquanto, vou falar hoje, hoje, de fato, pra que isso aconteça, esse fornecedor precisa estar cadastrado no CalFESP, tá? É isso, né, Diego? Diego, desculpa se você tiver mais algum dado aí pra atualizar, mas entendo que por enquanto é isso, a gente tem trabalhado nessas questões aí da integração, de fato, essa é uma demanda prioritária aqui pra gente, mas por enquanto ainda está em fase mesmo de testes. Isso, e aí o fornecedor precisa estar cadastrado, né, pra poder fazer o empenho e tudo mais, tá? Então, sim, tem que estar no CalFESP e quando a gente tiver essa integração prontinha, tudo ajustado, a gente vai provavelmente fazer um lançamento, fazer uma live, explicar direitinho, fazer comunicado, tá toda aí a transparência necessária pra que vocês possam seguir com os processos. E uma outra pergunta, Michele, é sobre o e-sanções. O Fasani, que não sei se é o Fasani ou a Fasani, perguntou, né, se vai ter que fazer o processo físico, o processo não vai seguir mais de forma digital, como era no e-sanções, como é que vai funcionar isso? Eu vou me arriscar tá aqui pra nos auxiliar. Tá ótimo. Ah, então, se o João quiser falar, mas sim, basicamente você faz o processo de e-sanções, né? Uhum. Cadê o João? Cadê o João? Você tá por aí, João? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos. Então, é exatamente isso que você falou, Diego, né, o sistema e-sanções, ele é de apuração de penalidade, né? Então, como você tinha dito, né, então ele vai, as unidades vão intimar os fornecedores, né, vão notificar da penalidade que os fornecedores estão sujeitos aí e aí, no caso, esse CAF vai servir pra registro final dessa penalidade, né, o resultado final dessa penalidade. Então, aí são dois sistemas distintos. Então, até segunda ordem, né, o sistema e-sanções vai continuar, tá bom? Perfeito, Ivan. É isso mesmo. Ele lida com todo o fluxo processual. O que que é só importante é que todos vocês se atentem, né, às regras e o i-sanções já está sendo e foi adaptado a 14.33, não é isso, João? É só importante que se atentem ao rito processual. Simples assim, certo? Sim, exatamente, Diego? A gente está nas fases finais aqui de adaptações, né, tanto com os prazos, né, de defesa do fornecedor, da notificação, quanto aos fundamentos legais aí da lei 14, né? Então o sistema vai ser adaptado para isso mesmo, tá bom? Isso aí. E aí você, para fazer o seu processo sancionatório, você simplesmente vai seguir na lei 14, no i-sanções, os itens processuais da lei 14.133, tá bom? Então basicamente isso, mas você faz o seu processo por lá muito melhor, e sanções é um sistema muito, assim, excepcional, muito bom mesmo em termos de workflow, gestão de fluxo do processo sancionatório, então excelente, excelente. Então você faz tudo por lá e depois, né, ao final, você registra essa sanção no SICAF, por enquanto, ainda de forma manual, registra lá e o SICAF já vai pegar, já vai mandar para os seis, problemas de sanções, que também é uma obrigatoriedade pela lei 14.133, tá? Além de ser obrigado pela lei anticorrupção, que é a lei 12.647, eu acho, não, 12.4, não lembro, é lei 12 alguma coisa, também é obrigatório pela lei 14.133, tá bom? O que mais? Finalizamos, né, Michelle? Chega, né? Acho que o pessoal já tá bom. Chega. Já passamos. Já passamos. Esse vai ser um assunto que nós vamos ter que falar dele, né, por outras vezes em oficinas, com certeza, né, pessoal? Então, até para acalmar o coração e a ansiedade aí de todos, com certeza, esse assunto será retomado novamente aí em alguma oficina, né? Acho que sim também, entendo que sim. Vamos encerrar, então, né, pessoal, que a gente já avançou muito, nos desculpem aí o avançado da hora, inicialmente combinada, mas a discussão tava boa, tava fluindo, né? E eu acho que era inevitável a gente dar continuidade. Muito obrigada pela presença de todos. Eu vou pedir para todos saírem da sala, por gentileza, para a gente gerar o vídeo o quanto antes, para vocês poderem retomar e assistirem também nos locais de trabalho de vocês. Obrigada. É só no chat, tá, gente? O microfone não tá liberado. Obrigada. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.